Música Sobre a proteção de Deus, dou por aberto a audiência pública e havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunto com a Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia e da Frente Parlamentar de Defesa da Vida dos Agentes da Área da Segurança Pública, da LERJ conforme de tal, publicado no dia 19 de 10 de 2022 teremos aqui vários temas, alguns já foram debatidos, mas precisam ainda ser debatidos de forma mais minuciosa pois requer um olhar diferenciado, mas eu vou primeiramente pedir aqui para compor a mesa convidar o nosso amigo, hoje deputado federal, Sargento Portugal Coronel PM Halic, da Polícia Militar Coronel Bombeiro Marcos Moraes Sargento Valentim, da Passepol Nossa amada Claudinha, que luta muito pelas nossas pensionistas, viúvas, órfãos parabéns pelo excelente trabalho Então, meus amados, nós vamos tratar de temas, eram duas, na realidade, três audiências públicas mas pela questão até que nós tivemos aí uma eleição foi pedido na época para darmos um prazo para que pudesse nos dar resposta, entrou campanha, uma série de coisas quero deixar bem claro aqui que não foi por falta de cobrança da minha parte como deputado deixar bem claro isso, que para mim a campanha era apenas um momento que a gente está passando e nós deveríamos estarmos aqui, mas não tive, não dependia apenas do deputado estadual Marcelo Dino para que desse continuidade mas, ao primeiro momento, o Portugal me ligou e vamos, vamos embora liguei para o deputado Carlos Augusto, que prontamente me atendeu aqui e nós estamos hoje nessa audiência mais do que nunca para lutar pelos nossos guerreiros e deixar aqui bem claro, independente, de posição, independente de qual instituição seja Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Degaze, ou Bombeiro Militar, todos eu, o tempo que estive aqui, sempre estive lutando por todos onde eu quero aqui externar minha gratidão aos 32.954 votos que tive externar minha gratidão a todos aqueles que realmente estiveram ao nosso lado parabenizar o Portugal, que foi um cara que nós acreditamos lá atrás e hoje nós temos uma representação em Brasília que é imprescindível porque muitas coisas vêm de Brasília e nós precisamos ter alguém que realmente nos represente e que não chegue lá e treme as pernas na hora de ter posição foi o que eu fiz aqui todo o tempo que estive aqui no Alerj sempre tive posição em lado meu lado foi sempre ao lado da segurança pública alguns aqui até me colocam como um cara que defende muitas praças mas dou sempre como exemplo uma vez quando defendi o coronel do bombeiro, secretário em que pedi a ele o microfone para poder defender porque nós não temos que defender A, B, C ou D temos que defender aqueles que estão certos então eu entrei em defesa de soldado como defendi alguns aqui como eu entrei em defesa do secretário como eu já entrei em defesa também de oficiais então automaticamente então automaticamente eu entro em defesa de todos e aí o Portugal está me mostrando aqui Cabo Everton lotado no DPO a dia real do cabo mais um guerreiro nosso que perde sua vida ele tirou a vida? tirou sua vida e aí eu quero relatar aqui já que tirou a vida aqui eu vinha debatendo exatamente isso dentro do carro com os policiais não é isso? sobre a questão da saúde mental do policial eu acho que tem que se debater muito isso eu tenho uma pessoa minha que estava fazendo um estágio isso não acontece apenas na polícia militar que foi fazer um estágio no IML aqui do Rio e de nove pessoas que chegaram quatro cometeram suicídio quatro pessoas de nove que chegaram cometeram suicídio e é por isso que a gente tem que ter um olhar muito diferenciado agora você imagine quatro pessoas chegaram com suicídio imagine a nossa tropa que hoje sofre pressão e é exatamente essa pressão hoje que tem feito várias pessoas cometerem suicídio eu estava conversando exatamente sobre isso então assim é lamentável perdermos tantos colegas onde nós precisamos preparar os nossos policiais para reserva onde nós precisamos preparar os nossos policiais para que quando venha passar por algum problema precisamos ter psicólogos eu sou um cara que me preocupo muito com isso tanto é que eu tenho duas leis aprovadas pedindo psicólogos nos hospitais e nas escolas estaduais então é imprescindível que aqueles que estão à frente onde eu falo com os coronéis hoje o coronel Halic representando a polícia militar e o coronel Marcos representando aí o bombeiro militar não tem algum representante da polícia civil? mas tem são delegados? não, não, só estão representando mas estão representando mas tem um aqui da não, não tem não ninguém aqui representando querem compor a mesa aqui agora está guardada para o deputado está chegando tá meu amigo, me perdoe mas vamos franquear para todos vocês aí então assim nós vamos falar aqui sobre alguns temas os excluídos das forças de segurança a GRAM que é uma coisa que vem assolando onde as pessoas veem tanto a Pemerge quanto a CBemerge revisão dos casos reformados por CID foram coisas que nós já debatemos aqui mas precisamos debater mais ainda mas nós vamos falar sobre a escala da Pemerge que é imprescindível falar sobre isso precisamos falar sobre esse tema prisão administrativa que não cabe mais no século XXI pelo amor de Deus isso não cabe aumento do valor do RAIS e aumento do valor do auxílio transporte são alguns temas que nós vamos estar debatendo aqui onde nós vamos franquear a palavra a cada um que possa estar falando sobre isso então eu quero aqui pedir a todos vocês vamos começar aqui pela escala pode ser coronel aí é mais que a Polícia Militar não é com o bombeiro falar um pouco sobre a escala para que possam esclarecer o porquê hoje a Polícia Militar é a única instituição que permanece com uma escala absurda a qual eu posso falar com grande propriedade já tive escala coronel de 24 por 24 inadmissível uma escala como essa ao invés de eu passar a ser uma segurança para a sociedade eu passo a ser uma ameaça para a sociedade porque uma escala de 24 por 24 é uma escala em que você eu lógico que essa não é uma escala normal não é cotidiana mas infelizmente existem alguns oficiais que ele tendenciou isso e quem fez isso foi até um coronel que sempre fala o nome dele que é o coronel Lopes que usava a tropa como se fosse um videogame como se fosse para ele e infelizmente infelizmente eu digo isso botava a gente se trabalhar 24 por 24 eu era motorista você imagine você vir trabalhar 24 por 24 carregando a tropa a responsabilidade que você tem imagine nós que portamos armas que precisamos ter um descanso mínimo e não temos então hoje foi apresentado aqui pelos Natas uma escala tanto para o ex-comandante coronel Figueiredo secretário como foi apresentado também para o coronel Henrique que nós sentimos a falta dele aqui e seria muito bom se ele estivesse aqui mas eu sei que está bem representado pelo coronel que aqui está mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco eu gostaria até que o senhor iniciasse falando o porquê que isso acontece até porque eu quero deixar só uma brecha aqui hoje as prefeituras pagam proeixo aumentou o efetivo você tem o ras do policial trabalhando a mais então automaticamente isso fez com que o efetivo aumentasse bem e aí eu acho que a gente tem que começar a ter um olhar diferenciado tanto é que várias empresas investem muitas das vezes em que no policial que vai na realidade no trabalhador que vai desenvolver ele vai desenvolver um trabalho melhor se ele praticar um esporte se ele tiver lazer ele vai desempenhar de uma forma satisfatória bem melhor se ele tiver sob aquela pressão então eu gostaria que abrir primeira palavra ao senhor para que o senhor pudesse estar explicando para todos que estão aqui e depois eu vou abrir para a mesa e para alguns que queiram falar aqui bom dia bom dia com relação ao fato da escala de 24 por 24 isso não ocorre na corporação isso foi um caso atípico ocorrido no passado com arbitrário não estou aqui para tecer comentários só apenas estou falando que não ocorre na polícia pois com relação às escalas as escalas seguem um padrão para cada serviço da melhor para que da melhor forma a polícia militar possa atender a sociedade uma mudança na escala pode não estou dizendo que sim ou que não mas pode vir acarretar problemas para o atendimento à sociedade então tudo tem que ser bem estudado antes de ser tomado qualquer decisão pelo comando da corporação só isso coronel eu vou concordar com o senhor quando o senhor fala que realmente não existe mas a arbitrariedade dentro do militarismo existe tanto é que eu vou dar o exemplo para o senhor quando eu trabalhei até com esse coronel que é o Lopes para você tirar férias que é constitucional de qualquer trabalhador pedir aqui o meu amigo aqui deputado Márcio Galberto grande guerreiro que luta também por toda a segurança pública policial militar se assente aqui a mesa aqui por gentileza mas a arbitrariedade é por isso que hoje que é importante nós termos no parlamento pessoas que realmente lutem porque não podemos falar de todos que são assim trabalhei com muitos coronéis bons como o coronel Rui França excelente coronel mas infelizmente alguns usam o R quero é o que eu quero eu por exemplo tinha três férias só para dar exemplo ao senhor três férias da arbitrariedade de alguns coronéis três férias que eu tinha e infelizmente ele falou que era necessidade de serviço e eu não tirei minhas férias que é direito constitucional de qualquer trabalhador e é por isso que nós temos as audiências públicas dando voz às pessoas que sofrem tanto muitas das vezes e aqueles que defendem também como aqui o farei o nobre deputado chegou agora e nós estamos começando a debater sobre a questão da escala da PEMERJ que o bombeiro já é uma escala flexível e aí tu quer iniciar falando ou posso passar eu já aqui minha parte até falei Portugal quer usar da palavra bom dia a todos como o Marcelo falou eu sempre gosto de falar na audiência pública ou aqui as vezes que eu compareci na Leste sempre que eu sou um sargento da polícia militar há 23 anos eu ouvi o meu comandante falar ali agora que pode acarretar para a sociedade algum problema se a escala for alterada mas eu não ouvi falar que pode acarretar dano a nossa saúde mental física entendeu e isso aí eu não consigo entender até agora entendeu para atender a sociedade eu tenho que estar bem eu tenho que estar bem entendeu então isso é fundamental agora a gente usar esse debate aqui Marcelo para ouvir que a audiência pública ela foi marcada se eu não me engano dia 7 de junho e tinha uma segunda data para 15 de junho e nos informaram que pediram 10 dias para hoje já apresentar a resposta então nós estamos no mês de outubro e eu gostaria de pelo menos pedir ao meu comandante já me comandou no 18º batalhão excelente comandante por sinal se não existe como nesse momento aqui a polícia apresentar uma proposta para extinguir de vez acabar de vez com a escala 12 por 48 12 por 24 12 por 48 porque essa é a que mais arrebenta os policiais e eu rodei o Rio de Janeiro todo na época da campanha conversando com os colegas nas viaturas na porta dos batalhões onde era permitido e todos eles falavam Portugal pelo amor de Deus a escala não esquece a escala pelo amor de Deus isso aqui eu estou falando porque o tema é escala tá meus irmãos eu acho que todos os temas aqui são importantes de extrema importância eu não posso falar que a escala é mais importante do que um colega que está lutando para voltar do que a grampa veterana e pensionista não é isso nesse item escala eu queria pedir ao meu comandante que a polícia militar na data de hoje se ela tem já algum estudo para extinguir de vez a 12 por 24 12 por 48 e se tem como a gente colocar se já foi feito algum estudo aplicando a 12 por 48 para todo mundo o deputado Marcelo Dino já falou que conversou com o governador Cláudio Castro e ele tinha intenção em colocar essa escala 12 por 48 eu acho que nesse momento é uma escala boa a gente sabe que 24 chegou a conversar até contigo né Portugal sim 24 por 72 a gente sabe que não é uma escala que dá para aplicar para todo mundo até porque a RP não tem essa escala mas eu acho que a gente poderia tentar desde agora ter um compromisso aqui até firmado com o deputado com os deputados aqui presentes nós temos hoje comissão frente parlamentar então hoje não é uma audiência simples entendeu então a gente já pode sair aqui hoje com uma resposta se o comandante já tiver alguma coisa a respeito disso dessa possibilidade como é como a polícia militar vê essas escalas para a gente no entendimento dele essa escala é ou não é agressiva a saúde mental do policial militar se tem como ele sair de serviço numa condição apta depois até para ele tratar bem a família dele porque para ele tratar bem a sociedade ele também tem que ser bem tratado e começa tratando dentro da casa dele também a família para ele poder ir para a rua muito mais tranquilo então a gente vê que os policiais hoje como eu pedi ao Marcelo um policial acabou de tirar a vida a gente não pode encarar isso com normalidade entendeu esse trabalho de psiquiatria da polícia militar eu confesso que lá atrás na época da intervenção federal foi uma aberração que eles fizeram com todo mundo eu fui vítima disso dentro da minha casa eu vi dois membros da força armada mandar mais do que um policial militar de médicos que me tratavam naquele momento me colocaram como um hábito sem nunca terem me tratado sem nunca terem conversado comigo sem nunca terem me visto sem nunca tinha nem meu laudo os caras foram totalmente responsáveis e ninguém me defendeu naquele momento da noite para o dia eu passei de hábito ser hábito 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 trabalhar e não tinha um remédio administrativo que pudesse segurar minha onda o que eu fiz conversei com os meus comandantes que entenderam pelo profissional que eu sou que eu nunca levei problema para a minha unidade e falaram a gente segura um pouco aqui mas até o teu recurso não tem nada ali juridicamente administrativamente que você possa fazer recorri 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 ah 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 e acabou a intervenção eu voltei a CC não tem critério para isso entendeu não teve critério para isso então acho que a saúde mental ela importa tanto quanto qualquer outra coisa e para poder atender a sociedade eu vejo que a escala ela é fundamental para isso começar a alinhar então para não estender muito deputado Marcial Dino Márcio Galberto aos comandantes que estão aqui eu queria saber se a polícia tem algum estudo por esse tempo que foi pedido a gente para a audiência pública hoje acontecer para acabar com a pior escala que ela tem 12 por 24 12 por 48 12 por 24 12 por 48 e como eles encaram a escala da polícia militar se eles acham que ela é aceitável ou não não justificando que a sociedade pode pagar por isso porque aí quem está pagando por isso é a tropa tá bom muito obrigado passar a palavra aqui para o sargento Valentim Alô Bom dia a todos Bom dia a todos Bom dia aos comandantes Bom dia aos ex-policiais aos parlamentares que acompanham a mesa Dentro da corporação existem duas corporações vou dar um exemplo e vocês vão entender Como é que dentro das UPPs você tem uma escala de 24 por 72 12 por 48 com um efetivo muito menor do que os batalhões e você não consegue implementar uma escala numa unidade que tem de repente 500, 600 policiais Então é esse tipo de questionamento que nós fazemos há muito tempo a corporação e que fique claro que nós não somos inimigos do coronel do comandante pelo contrário a gente quer entrar aqui num consenso e chegar numa questão razoável para que o policial tenha condições de descansar Você vê hoje o policial sendo escravo trabalhando fazendo o RAIS lógico não estou dizendo que o RAIS é ruim só que o RAIS precisa ser melhorado eu acho que esse assunto a gente tem que abordar aqui entendeu a escala precisa ser humanizada o que o comandante ali que o nobre comandante falou nós já ouvimos do nosso secretário em uma reunião dentro do do Palácio Guanabara onde estava o secretário da Casa Civil outros secretários então a gente tem que entender que a partir do momento que o secretário que é um civil escuta do comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro que se houver uma mudança de escala e nós não estamos pedindo muito pedimos na época foi a 24 por 72 para quem já tem 12 por 60 e 12 por 48 o nosso secretário chegou para o secretário da Casa Civil e falou assim olha se essa escala for implementada quem vai sofrer é a população a partir do momento que no nosso jargão policial o PI escuta um negócio desse qual vai ser o comportamento qual vai ser a imagem que ele vai criar na cabeça que a cada esquina vai ter uma boca de fumo que a cada esquina vai ter um bonde armado e não é como o nosso amigo aqui falou Portugal dá para implementar 12 por 48 para todo mundo não não dá mas você poderia botar uma 12 por 60 você poderia finalizar acabar com essa escala de 12 por 24 12 por 48 que a tropa toda não aguenta mais a tropa não aguenta mais viver desse jeito então assim nós temos o poder de mudar isso não por isso que nós estamos hoje aqui reunidos conversando pedindo humildemente que essa demanda que não é uma demanda de agora eu estou com 17 anos de polícia Portugal com 20 e pouquinho são demandas de décadas que a gente bate nisso e pede e eu acredito até que poderia o gestor poderia implementar até títulos de experiência diga meu irmão colega o veterano falando ali que desde 68 essa demanda já era abordada para ter um serviço de qualidade o policial tem que ter qualidade de vida então não adianta a gente ficar aqui falando uma demanda que a gente estava tratando aqui do excluído eu falei para os caras irmão nós vamos ali para decidir nós vamos ali para conversar nós vamos ali para sair com alguma proposta viável e é o que a gente espera da escala nós somos mais de 40 mil praças eu entendo que o oficialato deveria ter uma escala implementada também sim a gente ouve muito do oficial de falar assim meu irmão eu trabalho todo dia mas sem desmerecer ninguém o trabalho que é feito pelo gestor é totalmente diferente do trabalho que o praça faz é o praça que fica ali diuturnamente tomando chuva tomando sol não estou dizendo que o gestor não faça mas pode fazer em uma proporção menor então assim a gente pede aqui encarecidamente a gente pede encarecidamente pode falar a gente pede aqui encarecidamente que os gestores da corporação entendam que o que está sendo tratado aqui não é para afrontar ninguém não é para guerrear não é para ser inimigo pelo contrário a partir do momento que a gente entender que a polícia militar oficiais e praças são uma coisa só nós vamos ser a melhor polícia do planeta o policial vai ter prazer em trabalhar o policial vai ter prazer em servir agora tem que dar condição e o mínimo possível que a gente espera é uma escala humanizada para toda a tropa muito obrigado passa a palavra agora para o nobre deputado Márcio Galberto bom dia aos senhores que aqui estão presentes diante do tema que está sendo tratado muito obrigado eu gostaria de fazer duas perguntas aos responsáveis aqueles que estão hoje aqui nesta audiência pública representando o secretário da polícia militar as escalas 12 por 24 e 12 por 48 foram criadas até onde sabemos para termos o maior efetivo policial nas ruas 24 por 48 e 12 por 48 12 por 24 e 12 por 48 Marcelo me induzindo a um erro com pegadinho estou brincando mas aí até onde sabemos essas escalas foram criadas para aumentar o efetivo da polícia militar patrulhando as ruas então a primeira pergunta que eu faço é se não existiria possibilidade da polícia militar criar um grupo de trabalho que englobasse praças e oficiais e a partir deste grupo de trabalho eles começassem a dialogar buscando melhorar essa escala encontrar um caminho possível essa é a primeira pergunta se esse grupo de trabalho não poderia ser criado porque ali estariam os maiores interessados o maior patrimônio da polícia militar eu não tenho dúvida nenhuma que são os seus policiais então são eles que precisam ser contemplados segunda pergunta haveria uma alternativa viável que contemplasse a sociedade e não penalizasse aos policiais no quesito escala haveria essa possibilidade viável então são essas duas perguntas Marcelo que eu deixo nesse momento para que possam ser respondidas Obrigado deputado Coronel alguns batalhões eu visitei alguns batalhões e alguns coronéis estavam adotando essa escala de 12 por 48 na RP inclusive foi no eu não me lembro qual foi o batalhão com exatidão em que a tropa estava hipersatisfeita conversando pô cara gostei e quando eu fui parabenizar o coronel o coronel falou o seguinte para mim agora você volta lá deputado faz uma gentileza para mim só pede a ele para que eles possam produzir bem então quer dizer pode ser uma troca hoje por exemplo e aí eu quero também fazer uma pergunta ao senhor eu falei aqui mas eu quero gostaria que o senhor me respondesse foi feito um estudo em cima do RAIS que foi criado que agora a quantidade aumentou bastante foi feito em cima do PROEIS que é pago pelas prefeituras um estudo de quanto aumentou a nossa tropa porque na realidade você não contaria com aquele policial naquele dia correto e passou a contar então automaticamente você passa a ter um aumento de efetivo e aí eu gostaria de fazer essa pergunta outra coisa pergunta que eu faço o senhor os nossos policiais na UPP eles estão tendo o trabalho dele está tendo uma eficácia plena porque no dia da eleição o argumento de retirar vários policiais que não puderam votar depois eu quero até entrar nesse mérito que alguns tiveram estão respondendo DRD mas lhe cerceando o direito do policial de votar que é constitucional ele chegou até atrasado depois ele assumiu o trabalho dele e o argumento do comandante geral foi que precisaria proteger o policial para que ele pudesse chegar até o local que ficaria as urnas e aí teria que entrar com o caveirão então pelo que eu vejo nossos policiais aí podemos falar que a maioria são policiais aqui entendem bem os nossos policiais já estão tendo uma eficácia plena será que não era o momento de retirar esses policiais lá de cima e botar mais esses policiais aqui para baixo porque eu já visitei algumas que você chega lá o policial não tem o que fazer a realidade é essa é nua e crua e essa é a grande realidade então tinha que se fazer um estudo se foi feito um estudo em cima disso se retirando aqueles policiais eu me lembro que tempos atrás eram 8 mil homens hoje eu não sei o número certo se eu poderia me dar o número certo disso aí e só para que vocês tenham ideia eu trabalhei muito tempo na escala de 2448 é uma escala que existe e se você um civil ele trabalha se botar ele trabalhando o ano inteiro uma conta a grosso a um lado ele trabalharia 1920 horas sabe quanto o policial militar trabalha? sem raiz sem nada 3 mil horas trabalhada em um ano esse cara não pode ser normal ele não tem uma vida normal e aí rebate naquilo que eu iniciei falando aqui da saúde mental isso dá uma diferença de um civil de 1080 horas alguém parou para fazer essa conta? é o que as pessoas falam portanto eu estou falando não, trabalha 10 dias apenas não, não são 10 dias são muitos dias essa é a grande realidade a cada um dia trabalhado equivale a 3 não, sem contar na época e outra coisa sobre o raiz compulsório eu vim discutindo tudo isso com a minha equipe dentro do carro e assim a gente tem que analisar muito tudo isso para ter o que o Portugal falou aqui ter a tropa satisfeita contente para que possa realmente trabalhar de uma forma com eficácia e servindo não tem cliente maior da polícia militar do que nós policiais não tem o maior cliente da polícia militar é o policial independente se é soldado ou se é coronel se o vagabundo pegar lá fora não importa vai morrer então nós somos o maior cliente da polícia militar então assim coronel fiz essas perguntas também temos outras se eu puder responder eu agradeço o senhor com relação ao estudo o senhor falou de 8 mil não anos atrás a OPP tinha 13 mil homens hoje gira em torno de 5 mil então se o serviço é o estudo de retirar o serviço e tirar os policiais isso não compete a mim é um estudo que tem que ser feito pelo Estado Maior operacional vai ver as as vantagens e desvantagens da retirada da OPPs isso não me compete com relação ao que o doutor o deputado o Alberto falou quanto a possibilidade de criação de uma comissão vai ser um fato levado ao secretário para avaliação dele não me compete decidir com relação a isso mas o fato pode ser levado a ele com relação ao que a mudança da escala estudo com certeza já foi feito não eu nós não temos que entender que não podemos tratar do que ocorreu no passado e vemos hoje outra realidade então temos que tratar o que eu posso falar hoje é do dia 27 de agosto de 2021 para cá quando o coronel Henrique assumiu o comando da corporação então o que ocorreu no passado não me compete julgar nem criticar com relação a opinião se vai melhorar ou não eu coronel ali que tenho a minha opinião mas não vou dar porque não me compete dar a opinião eu sou diretor geral de pessoal eu sou diretor geral de pessoal e trato em cima de parecer eu dou um parecer não dou opinião opinião cada um tem a sua você tem o direito de ter a sua opinião eu tenho o direito de ser a minha eu não sou obrigado a dar a minha opinião para você eu tenho que falar no papel o que está o que compete o que compete a DGP com relação ao efetivo ponto isso que eu queria falar alguém quer usar a palavra por favor algum inscrito aí olha só vamos fazer o seguinte eu vou dar três minutos para cada para cada pessoa pode ser para que cada um possa falar e quem está inscrito aí vamos botar no máximo cinco pessoas nós temos outros temas aqui a ser tratados e são que vão que vai levar tempo quem que pode anotar para mim por gentileza coronel o major Luiz por favor anota para mim quem serão os próximos por gentileza é e olha só vamos vamos tratar do tema para a gente ir por por parte está ok gente o tema agora é escala está ok o tema agora é escala bom dia a todos para a gente para a gente para a gente sobre escala de serviço eu venho aqui dar a minha colaboração através do meu tempo da administração 21 anos para a administração então eu vivi muito escala trabalhando a minha carreira toda soldado, sargento, tenente capitão escala eu vejo o seguinte o viés está ao contrário a polícia cumpre a lei tem que sair daqui a ordem de escala um decreto lei sobre escala aí sim se faz da escala na polícia vai ser adequada na polícia se for cobrar a polícia militar nunca vai dar essa que é a verdade a demanda é muito grande a demanda é muito grande ela abraça muita coisa realmente e a resposta vai ser sempre que não dá agora tendo a lei para cumprir ela vai cumprir isso que é importante vai cumprir sim vai cumprir sim e tem um detalhe uma opção 24 por 72 existe 4 alas para ser 24 por 72 na pior das hipóteses trabalha com 3 alas para fazer 24 por 48 essa quarta ala hoje atualmente poderia ser coberta muito bem pelo RAIS se existe o RAIS para cobrir a sociedade e apago porque não dá prioridade para ter um RAIS quarta ala RAIS quarta ala prioridade é essa cobrir essa quarta ala depois seria coberto o RAIS externo mas primeiro o RAIS seria interno para cobrir as unidades que não suportariam a 24 por 72 porque tem muita gente na 24 por 72 que a gente sabe seja BOP choque UPP bombeiro polícia civil todo mundo em 24 por 72 só o batalhão que nunca dá porque realmente quer abraçar muita coisa e tem muito afastamento é muita gente que vai para outros órgãos existe ativos em torno de 40 mil mas na prática na prática são 28 mil ativos assim era em 2019 não sei a atualidade agora se estava é mais ou menos isso aí 24 mil então piorou né piorou então aqui a sugestão é essa eu acho que na polícia nunca vai dar tem que partir daqui daqui e a lei já fala em 40 horas semanais 40 horas semanais todo mundo todo mundo cumpre isso e a polícia militar na 24, 48 a gente cumprindo isso ok? então quer alguém falar mais alguma coisa sobre escala? tem que o o André Rios vai falar agora depois é o doutor Carlos Henrique depois o cabo Alonso Mar boa tarde a todos bom dia a todos cumprimento ao presidente dessa sessão ao deputado eleito Portugal todos os componentes da mesa bem como representantes da polícia militar falar de escala tem outros assuntos espero que seja dado também espaço para falar por isso eu vou pedir até meu telefone aqui para cronometrar o tempo aqui mas falar de escala na polícia militar a gente tem que entender alguns cenários na polícia militar qual o público que será afetado se der uma escala melhor humanizada para o policial militar a sociedade de fato ou alguns nichos privados que dependem desse policiamento na rua o que nós vemos em boa parte do estado do Rio de Janeiro é a perda de territórios então quando você se perde um território vou dar exemplo aqui da Vila da Penha tá? Zona Norte 40% do território da Zona Norte tá debaixo de barricada então não tem policiamento pra lá então significa que o policiamento que deveria ir pra lá não está também no asfalto então qual o público que será atingido se tiver uma escala mais humanizada porque nós temos vários ativos que estão adidos em outros órgãos outros poderes eu queria que o coronel Halic explicasse essa conta que não fecha porque está sempre buscando a necessidade de serviço só que é uma necessidade de serviço para atender a quem? a um nicho privado que tem caso até de viaturas tendo que ir bater ponto em hotel na orla do Rio de Janeiro ou de fato a sociedade nós somos clientes do nosso serviço público que a gente oferece você imagina um policial que está numa escala escrota absurda operando na rua sofrendo assédio assédio dentro da sua unidade e ter que lidar com esse público na rua é o que está acontecendo aconteceu com o policial lá em Arraial do Cabo tirou a própria vira dentro da viatura ou então explode com a mulher agride a mulher vai parar dentro de uma delegacia nós temos uma tropa totalmente doente que está carregando um armamento letal na rua e a população que está se servindo e nós também somos clientes do nosso serviço público está se servindo de um serviço público ineficiente não é por falta de policiamento não é por falta de distribuição e essa distribuição gostaria que o senhor me respondesse deixando bem claro aqui que aqui é um ambiente livre é um parlamento as pessoas podem dar opinião e não podem ser perseguidas pela opinião que dá como o senhor bem falou cada um tem a sua opinião mas eu estou respondendo dois procedimentos por dar a minha opinião e buscar essa resposta queria que o senhor falasse qual é o público que seria prejudicado se desse uma escala melhor porque a zona norte está dominada de barricada territórios não são alcançados pelo policiamento então sobra policiamento os policiais estão deixando essas regiões e o policiamento nunca é o suficiente mas a gente sabe que tem polícia no TJ tem polícia aqui na casa tem polícia no Ministério Público tem polícia em tudo que até canto é o Sivirino serve para tapar buraco em tudo que até lugar se o senhor puder me responder essas perguntas deixando claro e alertar a comissão desde que nós não venhamos a ser perseguidos por opiniões aqui no parlamento que por enquanto é livre obrigado com a palavra agora o doutor doutor Carlos quer responder quer responder não por etapa ou o senhor está anotando aí coronel rapidamente com relação ao que ele falou sobre eu não posso falar sobre policiais que estão à disposição de outros órgãos isso não me compete eu cumpro determinação e ponto entendeu se tem policiais à disposição de outros órgãos isso compete ao secretário e ao governador não a mim bom dia a todos em primeiro lugar eu quero cumprimentar essa seleta mesa composta pelos deputados deputados eleitos coronéis PM bombeiro senhoras também quero cumprimentar os nobres colegas que aqui estão os demais companheiros de farda porque sou advogado há 22 anos mas sou policial militar 19 de maio de 1983 senhor Marcelo e não vi nenhuma diferença em relação à escala em relação a isso como foi dito pelo companheiro ali que ingressou na PMR de 1968 eu em 1994 fui baleado em 1995 fui reformado porque não tive mais condições podendo prover meios e assim estou nessa condição sou praça e sou reformado da PM mas eu queria ao invés de perguntar trazer alguns dados que eu acho que vão dar um bom subsídio para que o ilustre coronel possa responder uma vez que está aqui representando a polícia militar o secretário coronel Henrique nós temos um número senhor coronel e eu posso dizer pro senhor porque eu advogo nessa área há 22 anos nós temos um número muito grande de clientes no nosso escritório estão aqui presentes inclusive alguns bastante que são reformados por cota por questões de saúde mental o policial tem uma escala apertada fica com seu problema de saúde tem que trabalhar muito porque nós sabemos quando ingressamos na polícia militar que o salário de um servidor público não é um salário se você quiser empreender você monta um aplicativo você fica milionário mas como servidor praça ou oficial vai viver do seu salário essa é a lógica é o normal então mas nós temos aí o policial que precisa ali tem dois três filhos e tal e precisa pagar um colégio aí faz hoje tem o RAIS tem o PROES antigamente na minha época eu acompanhava a Kombi da Avon no meu carro pra poder ganhar na época não lembro quanto era a diária mas eu ia com o meu carro acompanhando a Kombi da Avon dentro das comunidades fazendo segurança hoje tem ainda essa outra metodologia mas não tem muito colega que faz segurança mas isso acaba trazendo uma questão de saúde saúde mental e o que que se faz com esse policial que está há dois anos em tratamento de saúde mental reforma-lhe por cota eu tenho eu tenho um exemplo eu não vou citar nome eu vou apenas citar fato mas eu tenho no meu escritório por exemplo um companheiro com 29 anos de polícia transtorno de adaptação e foi reformado por cota podendo prover meios nós ajuizamos a ação pedindo primeiro administrativamente não conseguimos passou pela psiquiatria pela nova perícia e simplesmente disseram que ele pode prover meios o que que significa isso nós temos companheiros aí com 15 20 anos de polícia que são reformados por cota podendo prover meios aqui na vida civil então ele pode ser motorista de ônibus por que que ele não pode então ser motorista dentro da PEMER e prosseguir a sua carreira por que que ele não pode por que que ele não pode então agir atuar na esfera administrativa da polícia militar e aí aquele que está apto a atuar sairia para as ruas para cobrir exatamente esse déficit com relação às leis a lei que muito bem falada aqui pelo major Luiz que deveria sair do parlamento não deveria sair do poder executivo exatamente porque o parlamento não pode criar não pode criar normas que gerem despesa sob pena da inconstitucionalidade arguída no órgão especial do tribunal de justiça por isso eu tenho uma indicação aí eu posso pois é 346 o que que acontece o que que tem ocorrido algumas leis tem chegado tem sido aprovada nesta casa senhor deputado como por exemplo a lei 9482 não sei se tem algum companheiro aqui representando essa essa área não vou entrar nesse mérito porque não é essa a questão mas apenas para exemplificar a lei 9482 é uma das leis autorizativas que tem norma de eficácia limitada então você não pode cumprir ela depende de regulamento então se vossa excelência ou algum outro deputado encaminhar essa lei ela for aprovada ainda que derrube o veto do governador se ele vetar ele vai para a justiça e derruba então tem que fazer uma readequação então aposentar policiais gera ônus para o cofre público é melhor tratar o homem eu fiz um levantamento se eu estiver errado se eu estiver errado eu peço desculpas logo aqui antecipada mas eu fiz um levantamento nós só temos 5 psiquiatras na polícia militar hoje dos quais 2 estavam de licença médica então nós tínhamos 3 um está na junta médica atualmente segundo o último levantamento que eu fiz e a perícia senhor coronel a perícia quando o homem chega lá já sendo tratado pelo HPM a perícia é feita em 3, 4 minutos e ele sai dali já com laudo de que ele está incapacitado para o serviço policial militar podendo prover meio de subsistência e nós estamos revertidos na justiça isso tem onerado ainda mais os cofres públicos e eu trago aqui agora embora não seja da corporação mas são nossas co-irmães vou terminar agora nossas co-irmães eu estou com um caso senhor coronel do bombeiro de um cabo do bombeiro que foi reformado por cota pela doença saúde mental mas como só tinha 9 anos ele foi demitido e ele me procurou essa semana eu vou atendê-lo amanhã no meu escritório ele foi demitido porque não tinha estabilidade de saúde mental então eu deixo aqui a minha palavra e deixo aqui a sugestão ao invés de fazer a pergunta ao ilustre coronel remaneja esse povo bota esse pessoal com saúde mental para trabalhar seguindo a carreira dele e bota os ativos apto a na rua para trabalhar doutor deixa eu só entrar aqui que eu sou aquele cara que fala mas aquele que bate também mas aquele cara que defende eu tive algumas reuniões com o coronel Henrique e o coronel falou que já estava fazendo isso eu não sei qual foi o procedimento psiquiatria não pode psiquiatria não pode psiquiatria para retornar não pode nós vamos entrar porque eu falei sobre exatamente todas essas questões ele me trouxe uma questão de um policial ele falou eu estou readaptando eu estou dando a possibilidade a ele de escolher se ele quer ser readaptado a gente bate mas também quando tem que defender por isso que é importante que eles nos recebam para que possamos também levar para cada pessoa então o coronel já estava pelo menos me passou isso estava vendo essa situação precisamos só acompanhar um pouco mais de perto a situação toda o coronel está falando aqui já está sendo realizado agora eu gostaria só que você atentasse dentro do tema e que nós levássemos os três minutos porque nós temos outros temas aqui dos colegas que foram excluídos temos que falar então peço que todos conforme o Portugal até falou uma vez precisamos tratar das coisas mas de forma minuciosa mas também pontual para que nós não levemos muito tempo e vamos perder essa grande oportunidade vamos lá meu amigo meu companheiro bom dia todos da mesa meus irmãos de farda tanto praça como oficial meus irmãos da segurança pública eu sou cabo alonçemar sou de campo estou vereador esse tema de escala a gente não é vereador não ia chamar com o cabo vereador não não estou vereador esse tema eu já vim várias vezes na LERJ não aqui mas na outra LERJ primeiro a gente tem que falar que a questão da escala só acontece na polícia militar único órgão de segurança pública que não tem escala correta é a polícia militar nossa cor e irmão a junição bombeiro militar tem a escala 1 por 3 policial civil tem a escala 1 por 3 policial penal tem a escala 1 por 3 até o Degas que hoje já não faz mais parte da segurança pública mas na época fazia parte da segurança pública tinha a escala 1 por 3 hoje o Degas faz parte da educação a guarda municipal tem a escala 1 por 3 1 por 4 eu estive secretário de segurança um ano em campos lá a escala é 1 por 5 1 por 5 então a questão da escala é só a nossa corporação policial militar que não tem a escala correta a escala justa que é 24 por 72 e em 2012 muitos sabem daquele movimento que aconteceu em 10 de fevereiro no qual eu participei e me rendeu uma temporada em Bangun eu e alguns companheiros da noite para o dia a polícia militar deu a escala 1 por 3 e ficou por 2 meses não teve estudo e não teve nada da noite para o dia por causa de um movimento reivindicatório por melhores condições de trabalho para a gente prestar um melhor serviço à população que se a gente tem condições de trabalho a gente vai prestar um bom serviço à população que quem está na ponta são os nossos familiares nós somos usuários do nosso próprio serviço mas se a gente não tem uma escala decente se a gente não tem condições de trabalho a gente não tem como prestar um serviço de qualidade para a nossa família e nem para a população em 2014 meu irmão de farda de luta sargento Valentim lá na Lerje e aí foi presidido pelo hoje senador Flávio Bolsonaro e na época ele era deputado estadual uma audiência pública a gente discutiu a escala e aí eu fiz a seguinte pergunta quando a gente vai discutir salário o efetivo é enorme não pode dar salário para nós mas quando a gente vai discutir escala o efetivo é pequeno então coronel o efetivo é grande o efetivo é pequeno foi essa pergunta que eu fiz em 2014 essa questão da escala já vem há muito tempo nós estamos vindo aqui na Lerje sempre e aí quando muda o comandante geral volta na estaca zero e a gente volta para cá e aí vem um comandante que não pode responder não pode não pode ele não tem culpa eu não queria estar na pele dele ele veio para só ouvir né e empurrar com a barriga porque daqui a um tempo vai trocar de comandante a gente volta na estaca zero de novo e vou estar aqui de novo já estou me encerrando agora engraçado meu irmão Portugal parabéns né também vim candidato a deputado federal fiz 10 mil votos então ajudou elegeu meu irmão porque nós viemos pelo Podemos fico muito feliz com isso tá é engraçado que no mesmo CPA tem escala diferente o sexto CPA no qual é a área que eu moro tem são quatro batalhões tem três batalhões que tem uma escala diferenciada uma escala melhor pela tropa isso aí mesmo e aí eu quero parabenizar o comandante do CCPA coronel Ibiapina quando ele foi comandante do 36 em Pádua ele botou a escala um por três quando ele foi comandante no 32 em Macaé ele botou a escala de patrulha um por três quando ele foi comandante no oitavo batalhão na cidade onde eu moro ele botou a escala um por três quando ele foi comandante no 25 ele botou a escala um por três ele é mágico? muito obrigado é exatamente exatamente eu não queria falar mas já que você falou aí é exatamente que eu estranhei vou falar aqui que eu estranhei quando eu cheguei em alguns lugares que eu vi alguns oficiais me pedindo ajuda para que desse escala me dá a escala eu vi muitas das vezes e eu conversando com o governador diversas vezes é aquilo que eu falo a polícia civil tem efetivo para ter essa escala? tem Galberto? não bombeiro tem coronel? efetivo o suficiente? hoje que melhorou um pouquinho hoje que melhorou um pouquinho depois que abriu o concurso temporário a polícia penal tem? tem? Degasi tem? não mas sempre e quem fica para Cristo é a polícia militar então o nosso bem maior é realmente os nossos policiais e eu enquanto estiver nesse parlamento vou estar lutando por todos os policiais que é aquilo que eu falo é muito triste quando as pessoas esquecem por onde passou e passa a ter uma posição diferenciada e esquece eu todo o tempo que estive aqui não esqueci Valentim quer falar alguma coisa? alô rapidamente fazer um vamos ser breve porque depois não fala que eu estou querendo tratar tudo rápido não mas precisamos entrar em outros assuntos rapidamente para fazer um complemento aqui em relação que diz escala e vai entrar um pouquinho no rádio mas é rápido o decreto 43538 de 3 de abril de 2012 diz o seguinte que aquele que trabalhando sob o regime de escala exceder as 144 horas mensais efetivas de turnos regulares deverão ser considerados como turnos adicionais quer dizer turnos extras então hoje o policial numa escala de 2472 ele excede em 48 horas durante a campanha nossa corrida a gente conversou muito com o polícia e o polícia não sabe e aqueles que sabiam que tem direito a hora extra e banco de horas não fazem quer dizer não requerem com medo de tomar bico isso aí foi unânime quando nós conversamos com o policial então assim hoje o policial tem uma escala que escraviza o cara ele trabalha mais e não recebe são poucos os comandantes que dão banco de hora mesmo estando previsto em decreto eu acho que a polícia tinha que atentar a isso e que virasse regra dentro das unidades e isso aqui nós fizemos um protocolo tanto na casa civil como no comando no secretário da PM e até hoje nós não tivemos uma resposta ou se vai pagar hora extra ou se vai dar banco de horas são poucos ou pouquíssimas unidades aonde o policial faz o requerimento do banco de horas e ele tem direito ao banco de horas de horas extras de horas extras trabalhadas então só a título de curiosidade além de serem escalas que escravizam o policial ainda não tem direito ao banco de horas nem ao dinheiro que está previsto no decreto então se o nosso representante da PMRG puder também dar uma resposta em relação a isso de que forma isso está sendo tratado seria muito importante aqui para esclarecer isso Marcelo a todos os meus amigos aqui presente completando o que o Valentim falou acabou que eu ia pegar essa deixa dele aí e passar a pergunta para o nosso comandante a polícia tem orientado o seu efetivo a participar as horas excedidas qual é o trabalho feito pela polícia militar hoje em relação a quanto ultrapassa as horas hoje de um policial e se realmente tem algum estudo em andamento para poder indenizar essas horas excedidas porque o que a gente busca hoje aqui nessa audiência a todos que estão aqui presentes é justamente respostas se a gente não tiver resposta aqui hoje acho que a mesa vai ter que interceder a comissão a frente para a gente ir a quem de direito para as respostas poderem vir porque eu entendi que lá atrás nós teríamos dez dias para poder ter resposta hoje até agora com o máximo de respeito que eu falo a todos os comandantes a todos os oficiais presentes praças todo mundo eu não tive nenhuma coronel o senhor quer responder nada olha só o coronel falou que ele não tem nada a declarar ainda esquecemos de colocar quando o policial vai depor quando o policial pega uma ocorrência que ultrapassa o seu horário for somar amigo é surreal a realidade que nós vivemos então vamos tratar outro sobre ah não vamos até os três minutos e dentro do tema vamos lá meu nome é Bruno Santos eu sou do Degaze só pra frisar o Degaze também é segurança pública lógico e infelizmente a gente não tem um representante do Degaze nem do nosso sindicato que seria importante estar aqui hoje ouvindo esse papo nem do nosso departamento ninguém vem pra cá pra poder falar sobre a importância do Degaze dentro de segurança pública porque polícia militar prende a gente fica com esses demônios três anos batendo numa chapa bicando botando fogo e parece que o Degaze tá uma maravilha a gente tá tendo ocorrência todo dia semana passada um parceiro quebrou o braço ontem um colega nosso foi agredido e parece que o Degaze tá acontecendo tudo maravilha porque as outras forças estão aqui presentes e assim é muito difícil a gente lutar sem ter um posicionamento claro da sociedade que o Degaze é segurança pública a gente tem um vereador uma autoridade constituída que fica com essa dúvida porque o Degaze tá na Secretaria de Educação nós temos aqui dois deputados que participaram da votação de colocar o Degaze dentro da Constituição Estadual no hall da segurança pública e as pessoas ainda tem dúvida do papel de segurança pública do Degaze alguém aqui tem essa dúvida que o adolescente infratou quando ele é em medida sócio-educativa ele cometeu um ato danoso na sua sociedade que esse problema é um problema que tem que ser combatido com as ferramentas de segurança pública e o que eu tenho pra poder falar de escala do Degaze graças a Deus a gente tem a 2472 mas eu tenho que dizer pra vocês que é um absurdo a gente tá discutindo essa escala na polícia militar pra mim é um absurdo a gente tá tendo que discutir o óbvio porque se eu não tô aguentando trabalhar na 2472 com esses internos lá dentro imagina você ter que trabalhar numa escala escravista como a 1248 12 por 24 e detalhe essa casa aprovou um porte de arma pra gente e infelizmente a justiça tá protelando e o nosso direito tá sendo cerceado a gente não tem direito nem de se defender nós tivemos um diretor de unidade assassinado a 500 metros da unidade comprando uma torneira e nada tá sendo feito pela sociedade além da escala da questão da saúde mental que é fundamental a gente precisa humanizar o servidor da segurança pública porque a escala na verdade é a humanização do servidor e na verdade a gente tá aqui discutindo o 2472 era pra estar discutindo o 2496 porque no TJ nos tribunais aquele caralho de terno lá na polícia legislativa com toda a condição no ar condicionado tá trabalhando o 2496 e a gente aqui ainda lutando contra o antigo o sistema escravocrata porque isso é escravidão você trabalhar dentro de uma escala depois tem que fazer RAIS vai fazer curso não conta porque capacitação é tua missão força e honra legal eu tenho minha missão quero cumprir minha missão mas a condição de trabalho quem tem que me dar é o meu empregador e meu empregador é o estado do Rio de Janeiro e todos os três poderes tem que estar imbuídos nessa missão forte abraço é por isso meu amigo que você tem voz se não tem o representante quem realmente quer ser representado vem aqui e hoje tem a voz tem voz para poder tem o seu direito de poder falar eu só gostaria de fazer uma observação na sua fala que foi muito boa nós precisamos dar nomes aos bois foram alguns partidos dentro desta casa que ficaram contra vocês passarem para a área de segurança como vocês terem porte de arma e eles ajuizaram essa ação PSOL, PT, PSB é preciso que nós falemos o nome dos partidos porque são eles que estão contra a área de segurança pública parabéns mas nós que estamos aqui representando votamos a favor gente olha só nós vamos ter que sem querer dizer que vamos acelerar mas nós temos outros temas aqui e aí nós vamos passar para o próximo tema eu quero colocar coronel Halic já que a gente não conseguiu ter uma resposta eu vou conversar aqui com o Galberto que é o presidente da comissão e junto da frente parlamentar e nós dois somos da comissão de segurança junto com o nosso deputado e alguns outros parceiros que vão estar junto conosco aqui ver se marcamos uma reunião com o nosso comandante com o secretário para ver se ele tem uma resposta para nos dar pois nós estamos na segunda audiência e não tem nenhuma resposta com relação a escala ou sim ou não mas nós temos que ter uma resposta sim ou não mas temos que ter eu gostaria que o coronel levasse coronel por gentileza que o senhor levasse ao coronel que trouxesse para a gente um estudo já que vocês têm dados com relação ao RAIS ao PROES que aumentou que isso faz com que o efetivo aumente então tem que se levar em consideração porque nós policiais sabemos que se botar mais eu sou daquela leva que entrava 4 mil policiais 4, 4, 4 você entrava no mês daqui a pouco você já estava antigo coisa que não acontece hoje que desde 2014 que não tem um concurso público então na realidade é complicado então assim está falando de banco de horas projeto piloto algumas outras coisas então vamos passar agora para um outro tema que aí vai levar em consideração tanto o bombeiro quanto a polícia militar que é a questão da prisão administrativa que está sendo feito o novo código de ética não é isso comandante? está sendo estudado isso? e a gente quer saber como está sendo como é que está esse andamento porque na realidade é importante que não somente os oficiais participem disso porque a nossa corporação ela é composta por praças e oficiais e eu sempre falo que às vezes de onde você menos espera vem ideias maravilhosas vem ideias sensacionales então é importante escutar o praça até porque normalmente é aquilo que eu falo o civil é difícil falar o que nós passamos mas o nós que somos PM independente seja oficial seja praça hoje o senhor é coronel mas o senhor já foi aspira e como aspirante como tenente o senhor já esteve no front hoje normalmente o senhor está atrás de uma mesa que é natural isso é natural mas nós precisamos escutar a todos então o código de ética que eu bati muito nessa técnica até conversando aqui com o presidente da câmara e ele falou pô peraí como é que é isso aí eu quero saber como é que é nós aqui do parlamento também queremos saber nós precisamos estar inteirados nós representamos a corporação nós representamos a sociedade e o que nós falamos aqui sobre a questão da saúde mental dos servidores da área de saúde e é muito importante e eu quero aqui relatar ali está ali o meu amigo ali que trabalhou 72 milhões que é da minha turma e aquilo que eu falei eu me lembro só para dar exemplo aos senhores do que é normalmente o R. Quero um tenente me tirou de forma eu assumindo o serviço coronel eu até rei prevariquei deveria ter participado o tenente ele me tirou de forma para que eu fosse fazer um favor e depois eu trabalhando ele estreou um DRI para mim eu trabalhando conforme determinação do sulcomandante verbal numa área complicada abordando um carro e falei chefe não vi nada demais conforme solicitação e tudo e foi extraído um DRI mas graças a Deus escreveu uma coisa que eu aprendi e aí peguei solicitante conforme determinação do sulcomandante covardemente o que ele fez me deu uma advertência verbal covardemente uma semana depois então isso é inadmissível porque é o famoso R. Quero graças a Deus hoje isso não acontece tanto porque muitos comandantes aí que são arbitrários estão respondendo indenizando policiais que tem que fazer valer o seu direito como também oficiais tem que fazer valer o direito dele quando algum praça também age de forma errada por isso nós temos um regulamento então automaticamente é importante nós discutirmos e eu gostaria de perguntar vou franquear aqui aos demais prefere o que? que a gente passe para o coronel ou a gente pergunte primeiro? o que você acha o Goberto? a gente pergunta primeiro como é que está o andamento dessa questão pode ser? o senhor responde então? tranquilo? a mesa concorda com isso? pode ser o senhor pode nos passar coronel por gentileza foi feito um estudo está para ser apresentado ao secretário da PM com relação a prisão administrativa hoje a PM cumpre a determinação do STF então nós não temos prisão administrativa as prisões as punições hoje são advertência e repreensão nós não temos mais a prisão do corpo do policial o policial não fica mais acautelado na unidade e o estudo está sendo feito vai ser apresentado ao secretário para ser encaminhado ao órgão da super se eu poderia responder se dentro disso está previsto do policial ainda continuar com essa questão da prisão ou não? bem isso quem pode responder mais precisamente é o nosso corrigedor então gostaria que o corrigedor pudesse mas em princípio não existe mais a prisão o acautelamento a princípio não, não existe seria feito uma outra reavaliação dos critérios de uma outra forma de punição coronel Assis poderia responder por gentileza? por favor se quiser forçar ele abaixo também primeiramente bom dia a todos a satisfação está nessa casa legislativa cumprimentando um pouco mais excelentíssimo eu até poderia falar um pouquinho mais alto mas devido a comemoração do último título eu estou com a voz um pouquinho prejudicada mas cumprimentando nosso presidente Marcelo Dino que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em tempo pretérito cumprimentando as palavras aqui do coronel Alic tanto a prisão administrativa a prisão disciplinária ela já não está acontecendo então a comissão foi foi montada e dentro disso aí assim que ela for for finalizada vai ser levada vai ser levada ao nosso secretário para deliberação então hoje cumprindo nosso regulamento disciplinar as sanções são apenas advertência e repreensão mas hoje o senhor não pode falar nada até apresentar ao secretário foi montada a comissão e sim através da deliberação dela que será feita a exposição do que foi decidido oi então existe então na realidade hoje pelo que passou aqui existe a possibilidade então a gente tem que a importância vou passar deixa eu passar aqui para a mesa a importância hoje das audiências públicas a importância hoje de todas as pessoas porque senão a gente fica sem na realidade sem saber tudo o que está acontecendo Galberto quer falar alguma coisa Valentim eu vou só na realidade eu ia perguntar justamente isso o entendimento da corporação aos olhos da corporação se há uma boa vontade em não incluir novamente a prisão administrativa como o comandante mesmo falou cautelando o policial na unidade e pelo que eu entendi na explicação do comandante ela não é motivo de pauta pelo que eu estou entendendo até pode ser corrigido que nesse estudo que está tendo aí não cabe a prisão entendeu a cautelada pelo menos eu entendi dessa forma se eu entendi diferente peço que o comandante me corrija por favor Valentim rapaz eu pulei a Claudinha aquela hora hein Claudinha sim só trazendo a informação que a volta da prisão administrativa se eu tiver errado foi uma solicitação do comando para que fosse implementado eu acho que existem outras formas de punir o policial porque o tempo que foi implementado se eu não me engano foram dois anos ou um ano e pouco eu não vi a tropa assim subordinando eu não vi a tropa partindo para a agressão do gestor pelo contrário parece até que mesmo sem a prisão administrativa o trabalho fluiu sem problema algum como eu falei existem outras formas vou dar o exemplo aqui da polícia civil por exemplo lá não tem prisão administrativa e o cara não não sai fazendo bandalha pela rua então que o gestor que o gestor seja consciente eu acho que já avançou bastante isso aí é um ponto para a corporação se existe um estudo e existe a possibilidade de não ser implementado isso é uma coisa boa como eu falei tem outras formas de punir o mal policial de punir o policial que é delinquente então era só para pontuar só para quebrar aqui até o protocolo aqui perdi perdão a Claudinha a única mulher aqui a qual eu quero dizer que você está brilhantando a mesa aqui a importância que tem a mulher ocupando o seu espaço qual gostaria de pedir uma salva de palmas pois a mulher merece a mulher tem que estar no lugar que ela quiser e o homem tem que respeitar isso e quero enaltecer o belíssimo trabalho que você faz junto com todas as meninas me permita chamar de meninas com muito respeito que faz um trabalho sensacional eu tenho três primas que são órfãos do meu tio como já falei aqui vocês fazem um trabalho sensacional e ela está no grupo de vocês parabéns pelo trabalho de vocês então quero franquear a palavra como mulher como viúva como alguém que conviveu com o marido que pudesse falar dos dois temas você está aberto para falar dos dois temas obrigada e quero agradecer a presença de todos eu como viúva de policial militar estou aqui representando a família policial militar e bombeiro militar e é muito importante eu acredito se eu estiver errada me corrijam é a primeira vez que tem a presença dois pensionistas numa mesa ilustre como essa eu não me recordo de ver uma pensionista representando todos os pensionistas militares do estado do Rio de Janeiro a gente pode ter certeza que sempre terá muito obrigada pelo convite e eu quero vamos ver aqui que o meu celular dá um pane aqui para não me perder precisamos lutar para que os veteranos e os pensionistas tenham assegurado a paridade e a integralidade de seus benefícios em relação a remuneração dos ativos a família policial militar existe os policiais e bombeiros infelizmente morreram mas as famílias continuam e para não me perder em relação a escala é importantíssimo porque os senhores tem a vida social os senhores tem a família e como fica a família em relação a escala é muito importante isso também tá e eu vou entregar aos deputados demandas dos policiais militares que trabalham na DVP e no CPMERG em relação a escala então estou destacando isso porque está chegando muita demanda dos militares que trabalham na DVP e trabalham no CPMERG em relação a escala eu vou tentar fazer um resumo rápido que muitos não sabem da nossa realidade como pensionistas os pensionistas militares do estado eles foram divididos em três grupos o primeiro grupo até dezembro 2003 com paridade e integralidade o segundo grupo de janeiro 2004 a dezembro 2021 sem paridade sem integralidade e os pensionistas e os pensionistas a partir de 2002 desculpa 2022 a partir desse ano que voltou a paridade voltou a integralidade mas a lei federal 13.954 barra 19 nos colocou junto com as forças armadas e isso assegura a simetria a paridade só que isso está na teoria porque na prática existe o grupo o segundo grupo de pensionistas que não está assegurada a paridade e a integralidade então nós com certeza iremos trabalhar porque ninguém pode ficar para trás e também garantir a grã para todos não pode haver diferença nós precisamos trabalhar garantindo os direitos do ativo veterano e dos pensionistas porque nós como família nós dependemos dos ativos ter postura para garantir todos os seus benefícios gratificação não é salário para quando for para ser quando for porque tem o ativo veterano então o ativo tem que trabalhar para garantir todos os seus direitos para quando for para reforma ter seus direitos garantidos e quando deixar a família que sua família também tem esses direitos garantidos e aconteceu também tem uns dois meses atrás dois descontos na pensão especial desconto esses que nós pensionistas militares do estado do Rio de Janeiro conseguimos ficar isentas até o teto do INSS nós só pagamos o que ultrapassa o teto mas na pensão especial aconteceu dois descontos em cima da totalidade da pensão nós procuramos o deputado Márcio Dino o Portugal fomos na DVP fomos ao nosso secretário o coronel Henrique fomos na casa civil ninguém sabia quem tinha colocado esses descontos na pensão especial e enfim nós não tivemos resposta como nós fomos procurar esses órgãos aí agora semana passada a coronel Rossetti me enviou uma mensagem que o jurídico da DVP tem o tem um entendimento que precisa respeitar é lógico a lei estadual só é descontar o que ultrapassa o teto e isso é uma coisa inédita porque só nós pensionistas do estado do Rio de Janeiro conseguimos ficar isentos quem recebe até o teto do INSS nos outros estados todos pagam em cima da totalidade da pensão e deixa eu ver aqui também e pedir em Portugal nós queremos saber em relação a majoração da GRET porque nós pensionistas só os pensionistas que recebem a pensão especial tiveram a GRAM e a GRET majorada as pensionistas que não tem paridade ou tem paridade não tiveram a GRET majorada então o que eu quero dizer a todos que ninguém pode ser esquecida que ninguém pode ficar para trás a luta continua Claudinho obrigado obrigado de coração e desculpe a minha garfa mais uma vez gente olha só a gente tem aqui dois temas que não foram debatidos na última audiência pública e aí nós estamos entrando em um consenso aqui na mesa que é exatamente aumento do valor do RAIS que até Portugal trouxe aqui e a questão também a questão também do aumento do valor do auxílio transporte eu entrei em 2001 na polícia e até hoje são 100 reais então assim mas nós temos outros temas que precisam ser debatidos e aí eu gostaria de perguntar a vocês aí o que vocês pensam pode ser assim está tranquilo perguntando a vocês aí pode ser e aí eu gostaria de fazer essa pergunta direta ao comandante pode ser tem problema Valentim vocês se opõem Claudinho Valentim Galberto dois minutinhos dois minutinhos pode ser para a gente senão daqui a pouco a gente tem outros temas aí não tranquilo se eu quero falar pode usar a palavra aqui bom dia a todos bom dia a todos bom dia é um prazer imenso poder estar aqui é o nosso nobre comandante informou que existe uma comissão que está estudando sobre prisão administrativa e código de ética só que eu estou entendendo que está havendo novamente um outro erro como foi feito a proteção social quem é que está compondo essa comissão será que tem praça envolvido nessa comissão perguntei isso porque que acontece que nós vamos estar depois discutindo o que aconteceu na proteção social junta-se os comandantes e vão decidir toda a hierarquia nós já discutimos na alérgica anterior há uns anos atrás um código de ética para a polícia militar e o Corre Bombeiro que era um código de ética excelente era quase uma cópia de Minas Gerais que foi aprovada por esse parlamento foi levada para o Sérgio Cabral ele sentou em cima só que hoje não está vendo o segmento que compõe a polícia militar e o Corre Bombeiro para discutir eu acho que nós temos que ter visões de diferente o que o coronel está vendo o soldado não está vendo será que não existe soldado que tenha condições de sentar a mesa para discutir sobre isso eu acho que nós temos que abrir o horizonte e entender que as coisas mudou hoje quem está entrando na polícia militar e o Corre Bombeiro são todos os mundos quase todo mundo é graduado acho que nós temos que ter um pouco mais de atenção para a gente não voltar aqui e discutir como estamos discutindo a lei 9537 um pouquinho de atenção por isso obrigado eu estou conversando aqui tanto com com o Galberto tanto com o Galberto com o deputado Galberto como deputado aqui Portugal costumais chamar agora assim deputado Portugal a intimidade é grande falar só de Portugal nós vamos pedir então uma uma reunião com o comandante geral visto que ele não pôde vir mandou representantes e algumas coisas ficam aquém como fiz aqui com o Wallace não é isso o Wallace daqui a pouco o Wallace vai estar falando sobre essa questão que nós vamos estar falando vai ser o próximo tema então o Wallace pode ser? é o próximo tema que nós vamos estar abordando e aí eu te dou prioridade para que você possa falar para que nós possamos falar desses outros dois temas aqui de forma prioritária e aí o secretário o coronel que o senhor levasse também com relação está sendo feito um estudo de banco de horas sobre o projeto algum projeto piloto com relação a algum batalhão porque isso aí foi foi cogitado na época não me lembro se foi pelo coronel Figueiredo ou se foi pelo coronel Henrique um dos dois na realidade falou que ia tentar fazer isso um projeto piloto aí eu não vou cometer essa gaf de dizer que foi um ou foi outro então eu não me lembro bem tantas reuniões que eu tive com todos os dois então vamos passar aqui para o aumento do RAIS pode ser? você quer falar sobre prisão administrativa? para a gente poder falar do tema e falar agora o próximo tema que nós vamos falar tem algum tem algum então nós vamos falar sobre reformado por cota vamos falar dos excluídos e a grã oi? então nós vamos falar por isso que eu estou pedindo aqui gente quero que vocês entendam ter um consenso comigo para depois não falar assim pô o Marcelo está acelerando o processo oi? eu acho que se nós perguntássemos aqui de repente ele já tem uma resposta eu faço essa pergunta aqui que não acho que todo mundo quer saber o seguinte que todos querem saber se alguém quiser falar alguma coisa aqui o aumento do valor do RAIS se vai ter alguma alguma questão com relação a isso antes de pular deixa eu falar por favor antes de pular antes de pular o tema deixa eu falar o negócio aqui prisão disciplinar posso? tá então vamos usar os dois minutos pode ser? pode ser para a gente ser bem breve é boa tarde já é boa tarde eu quero me apresentar meu nome é Eduardo eu sou praça de 11 de fevereiro de 1968 um barra na rede de Portugal meus parabéns deputado meus parabéns por ter reconstituído essa comissão mas eu estou ouvindo isso aí desde 1968 meu Deus do céu parece que a coisa quem está ali parece que não está ouvindo coisa séria porque há uma comissão há os convites as pessoas não vêm mandam representantes que não sabem respostas e não tem obrigação de saber as respostas não é? mandam então manda tem que vir as pessoas que tem que vir o comandante geral da polícia militar e o corpo do bombeiro eles têm a resposta porque vai perguntar o coronel não estou defendendo ele não estou defendendo ninguém vai perguntar ele não sabe a resposta então isso aqui vai continuar assim porque tudo desde que eu me conheça como policial militar tudo que se refere a polícia militar recebe e se refere a corpo de bombeiro fica difícil de resolver se vai resolver problema no comércio usa o simples se vai usar qualquer coisa usa-se o simples mas na polícia militar e no corpo do bombeiro usa-se o difícil então nós temos que nos concentrar em resolver o problema não é isso? resolver o problema agora saio de casa moro em Niterói saio de casa seis horas sento ali oitenta anos de idade para ficar ouvindo a mesma coisa meu Deus do céu quando estou ouvindo desde meia oito vocês me perdoem mas é difícil é difícil tudo para a polícia militar e tudo para o corpo de bombeiro é difícil muito obrigado como é o nome do senhor? Eduardo seu Eduardo conforme eu disse nós que vestimos essa farda só sabemos a realidade a primeira coisa que eu peço o senhor a minha desculpa pela minha limitação quando o colega colocou aqui o major Luiz falou que tinha que sair do parlamento infelizmente não é do parlamento a questão da escala tanto é que eu fiz uma indicação parlamentar 346 junto com os natas das praças junto com o sargento de Portugal exatamente fazendo uma indicação pedindo a escala nós temos um vício de iniciativa então nós temos nossa limitação mas eu tenho certeza com o senhor sendo um barra desde 1960 quando o senhor entrou na polícia um ano depois eu nasci são 53 anos eu sou de uma época que três policiais estavam conversando ali perto do rancho chegava um oficial e falava assim vamos espalhar que não pode ficar junto não então mas isso não existe mais então exatamente mas parece que existe pior ainda é mas deixa eu falar para o senhor aqui eu peço desculpa não não respeito a sua idade respeito a quando o senhor ingressou nessa corporação que eu tenho o maior carinho o maior respeito mas diga o senhor olhando dentro dos olhos o senhor sem medo de falar o que eu estou falando aqui todo esse tempo que aqui estive não tem ninguém que possa falar isso do deputado Marcelo Dino como tenho certeza do deputado Galberto pelos nossos posicionamentos mas quando nós temos uma unidade quando nós temos pessoas como os senhores estão aqui parabéns pelos senhores que aqui estão imbuídos realmente em mudar essa história é onde começa uma mudança nada é impossível nada é impossível e eu estou vendo hoje uma polícia que está melhorando pouco mas está melhorando eu quero bater palma para isso e não estou conseguindo então me desculpe um exemplo um exemplo que eu vou dar para o senhor aqui claro uma luta que nós travamos aqui Galberto nós temos hoje nós temos o segundo pior salário do Brasil e hoje nós temos o terceiro melhor salário do Brasil que para mim é muito pouco porque a realidade que nós vivemos é totalmente diferente do que está lá do que muitos outros estados que recebem mais do que a gente nós temos que ser o primeiro muito à frente do segundo não é simplesmente ser o terceiro hoje eu tenho honra de saber que o coronel ali pode chegar para o coronel do exército e falar que ele tem um salário muito bem superior que o nosso primeiro sargento ganha igual a um capitão do exército então nós estamos vendo alguns avanços hoje quem está no exército na aeronáutica na marinha não tem LE quem está no exército na marinha aeronáutica não tem mais triênio e nós permanecemos e foi uma luta que esse parlamento travou então nós avançamos e hoje o senhor está tendo voz entenda não estou batendo de frente com o senhor não é muito respeito que eu tenho os seus cabelos brancos deputado e a sua história eu fui excluído da PM três vezes três vezes eu fui excluído da PM porque nós fundamos a primeira associação de cabos de soldados da polícia mas sabe por que acontece isso? três vezes fui expulso eu vou falar e vou falar na frente do coronel Assis porque quem tinha que responder a cada exclusão seria o corregedor e o comandante geral sempre bati nessa terra se o corregedor respondesse no seu CPF e se o comandante geral respondesse no seu CPF nós não teríamos tanta covardia e não é a primeira vez que eu falo isso não na primeira audiência pública que teve lá que foi o Zaca que até pediu essa audiência eu fui bem claro com relação a isso é conforme eu falei com o senhor aqui eu falei aqui o tenente me tirou de forma para ver um som para a festa das primas e eu trabalhando e atuando ele estreou um DRI para mim antigo DRI que era o DRD então são essas coisas que eu falo para o senhor que eu tenho lado e posição e todas as vezes toda vez que eu sempre bati nessa tecla mesmo não sendo eleito pela corporação não esqueci de onde eu saí o Portugal sempre falou pô não bate nessa tecla não eu bato porque eu fiz diferente de muitos outros que foram eleitos e viraram as costas para a tropa eu não fiz isso está ali dois colegas que trabalharam comigo e sabem na minha posição e sabem o quanto eu sofri então hoje quando Deus e a população me deu a voz eu vim exentamente para essa guerra só para a gente poder acelerar deputado eu queria só falar uma coisa do senhor eu não pensei em desmerecer o seu trabalho não eu estou entendendo em um minuto sequer entenda que eu estou falando aqui senhor Eduardo se o senhor fez isso que é uma coisa séria parece que outras pessoas que também foram convidadas não levaram a sério não levaram tanto é que é o seguinte eu quando eu tenho que resolver os meus problemas eu vou resolver os meus problemas eu não vou mandar representantes nenhum resolveu os meus problemas só para terminar esse assunto da prisão administrativa deputado primeiro quero cumprimentar o pessoal da mesa é que existe uma diferença entre a prisão administrativa e a prisão judicial o policial militar coronel ele pode ser preso sim dentro da corporação se ele praticar um crime militar ele é preso então as pessoas às vezes confundem deputado prisão administrativa com prisão disciplinar eu distribuí aí uma legislação que é o nosso regulamento disciplinar está logo na primeira página no artigo 13 e no artigo 21 o artigo 13 diz que a transgressão disciplinar é qualquer coisa desde que não constitua crime então prisão disciplinar é uma coisa e prisão judicial é outra o artigo 21 deputado também diz que transgressão disciplinar é grave quando não chega a configurar crime então o policial militar pode sim ser preso dentro do quartel ele continua podendo ser preso agora coronel o senhor que é representante do comandante geral é a falta de pessoas com conhecimento técnico para fazer esse novo código de ética é que eu acho que está faltando porque a estratégia da corporação hoje coronel é o silêncio administrativo por exemplo nós os excluídos nós não temos direito por exemplo deputado de que o advogado participe do processo administrativo cadê a legalidade da carpade se o defensor técnico ele não pode participar do processo cadê o contraditório em ampla defesa cadê coronel o devido processo legal quer responder sobre isso gente a gente tem do ativo do ativo então é onde nós vamos discutir sobre isso falando da grã aqui daqui a pouco tá ok meu irmão perdoe-me realmente essa garfa aí mas você tá eu sou veterano amigo também tô igual a você coronel o senhor quer responder aí a questão aí corredor quer responder corredor é sobre exatamente a prisão administrativa já respondeu então vamos falar aqui sobre o RAIS sobre o valor do aumento do RAIS coronel o senhor tem alguma coisa que o senhor possa falar tem alguma coisa em pauta deputado as pessoas o aumento do RAIS aumento da do auxílio transporte interessa a todos todos os policiais militares oficiais e prazos só que não compete a polícia militar compete ao governo do estado no poder executivo legislar sobre isso é aumento de gastos não nos compete nós apenas cumprimos o que é determinado pagamos o que é determinado qualquer alteração com relação ao valor do RAIS tem que partir do governador agora a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte mas isso aí foi pedido pela corporação por exemplo o senhor pode falar se a corporação fez esse pedido ao governador para que fizesse um estudo viabilizar levar a secretaria de fazenda para ver o impacto não posso assegurar na realidade o que a gente que eu vou pedir pedir aqui o nosso relações públicas o senhor coronel José Ramos assunto parlamentar para que possam vir dentro do tema pessoas que possam o coronel na realidade ele fica numa situação complexa difícil porque os temas temos que entender que nós estamos em recuperação fiscal aumento de gastos tem que ser autorizado então existe esse empecilho tem que ser tem que ser analisado perfeito mas nós tivemos aí a grana nós tivemos algumas outras coisas que aconteceram então a gente tem que ter um debate para isso são as audiências públicas que venham para que tragam aqui para que possamos debater para que cada pessoa possa falar o que ele acha de acordo com a lei como foi feito aqui agora tem que trazer as pessoas infelizmente eu peço ao senhor por gentileza que nós vamos ter mais uma audiência que o coronel possa vir e que ele possa trazer as pessoas dentro de cada tema que possa responder porque coronel todo mundo tem limitação e o senhor tem limitação e aí nós precisamos alguém que esteja dentro do tema que possa responder deputado não compete foi o que eu falei para o senhor entendo o que o senhor quer falar com relação ao estudo de aumento de gastos certo aumento de gastos a DCP faz esse cálculo desde que demandada e não compete a PM demandar o Estado sobre aumento de gastos compete ao Executivo não a PM não entendo o senhor como vice-iniciativa como o nosso aqui nós não podemos conforme eu falei para o senhor que eu fiz uma indicação parlamentar a indicação parlamentar é exatamente isso é um pedido solicito peço ao excelentíssimo senhor governador que faça um estudo em cima disso esse é o questionamento e que se vier pessoas de dentro da área vão poder falar não, nós fizemos ou nós não fizemos exatamente esse questionamento que nós estamos fazendo então precisamos ter alguém que possa ter de forma mais minuciosa possa nos responder para que todas essas pessoas que aqui estão e outros que estão nos assistindo possam realmente ter uma resposta do sim ou do não aquilo que eu falei nós não temos nem sim nem não com relação a escala fica um ponto de interrogação então a audiência pública exatamente assim o que o amigo acabou de falar desde 1968 ele vê isso acontecer e não tem nenhuma resposta então nós precisamos ter resposta em cima disso para isso tem audiência pública então tanto o RAIS quanto o auxílio e transporte nós não temos nenhuma resposta fica então esse ponto de interrogação para a próxima então peço ao coronel Zé Ramos e peço tudo bem está falando que é de competência do executivo mas poderia ter alguém que dentro da área falando assim não, nós pedimos nós não pedimos é o que eu estou falando aqui exatamente esse tipo de coisa que seria interessante eu entendi o que você falou Marcelo deputado Marcelo Dino e a corporação o que a gente espera deles é o seguinte será que a polícia militar ou até o mesmo corpo de bombeiro temos também representantes do corpo de bombeiro aqui eles não entenderam que isso deveria ser reajustado a pergunta foi essa se mesmo a competência sim de quem diz direito mas a instituição será que ela não percebeu que esse valor ele está abaixo e o RAIS aumentando a quantidade de horas em vez de aumentar o valor isso não seria prejudicial então tipo assim eu não posso legislar mas eu posso invocar a resposta existiu ou existe por parte das corporações esse manifesto junto a quem diz direito acho que é isso que a gente tem que saber pergunta que eu fiz é só refurtando aqui o que o nosso comandante disse esse documento aqui foi protocolado na casa civil e foi enviado da casa civil para o secretário da PM aonde tem um estudo detalhado elaborado pelo grupo nata das praças aonde diz baseado em que? baseado em decreto baseado em resolução do SESSEG que o valor que é pago pelo RAIS está muito aquém está muito aquém do que se propõe vou dar um exemplo rápido na escala 2472 excedem 48 horas são 48 horas extras que o policial que está nessa escala não recebe é a melhor escala que tem dentro da polícia eu fiz uma conta rápida só essas 48 horas aqui para um soldado equivalem a mais de 2.500 reais então se a PM não paga 48 horas extras e ainda compra 120 horas do policial ele está duplamente sendo lesado essa documentação aqui já foi encaminhada encaminhamos para o secretário da casa civil em reuniões que nós tivemos o secretário pegou esse documento e encaminhou para o secretário da PM e isso aí já deve ter mais de 4 meses ou 5 meses então dizer que não está sendo provocado ou que não recebeu essa informação ou que provavelmente não sabe é assim não vou dizer que está faltando com clareza mas a PM detém esse conhecimento então se não se não cabe a PM fazer né se a PM não tem prerrogativa para dar que faça um estudo baseado no que nós já demonstramos aqui que está errado você pega 144 horas pega o salário de um soldado divide por 144 horas você vai achar a hora trabalhada essa hora trabalhada no regime adicional de serviço você acrescenta 50% desse valor como é que um policial que trabalha 8 horas está recebendo 235 reais se uma hora extra dentro desse cálculo que eu estou falando para um soldado a hora extra trabalhada dele é 50 reais 50 e poucos reais o mínimo de 8 horas de serviço deveria ser 400 reais 12 horas de serviço deveria estar batendo 700 800 reais e não acontece isso e outra coisa por que que tem um escalonamento soldado cabo sargento e sub recebem um valor tenente capitão recebe outro e major recebe outro valor se é para botar todo mundo em pé de igualdade ou você nivela pelo maior ou você nivela pelo menor só a título de curiosidade dizendo o que o secretário da PM tem um documento oficial que foi protocolado na casa civil e a casa civil encaminhou para ele já com estudo em relação a hora extra a raiz tudo isso perfeito irmão e dizer da importância que tem o auxílio transporte hoje não dá policial andar de ônibus é complicado e conforme o coronel falou de interesse de todos eu quero que o coronel entenda bem aqui que todas as vezes que nós aqui do parlamento lutamos lutamos por todos do mais moderno ao mais antigo porque todos foram privilegiados antigamente por exemplo o coronel tinha que o entendimento do tribunal de contas era 5% para levar o que? a Grete hoje com 30% está levando a Grete então todos estão sendo beneficiados essa é a grande realidade então hoje nós estamos aqui um corpo único um entendimento único de lutarmos por todos aqui não tem praça não tem oficial aqui nós temos tudo aqui não tem se é corregedor porque o corregedor foi beneficiado também todos foram beneficiados do maior comandante todos foram beneficiados então é a luta que nós travamos então vou dar por encerrado esse tema então coronel deixa o coronel do bombeiro perguntar como é que está o raiz do bombeiro está normal o raiz lá bom dia a todos cumprimentar o senhor primeiramente cumprimentar o deputado Márcio quanto a esse assunto do raiz eu vou pedir a presença aqui do assessor parlamentar Montenegro que ele tem uma informação que ele acabou de me passar mas acho que por ficar por menor acho mais prudente chamá-lo pode ser? um monte pode? bom dia bom dia deputado Marcelo Dino bom dia a quem cumprimentando eu cumprimento os demais componentes da mesa dessa casa parlamentar bom dia aos senhores coronéis da polícia do bombeiro militar bom dia ao deputado eleito deputado federal eleito sargento Portugal a quem eu cumprimento aos demais militares presentes com relação ao nosso raiz nós temos hoje para o corpo de bombeiros um montante médio de 3 mil e 900 3 milhões e 900 mil mensais então esse valor é o médio que é distribuído para os serviços que atendem ao decreto eu estou aqui com o número do decreto ainda de 2012 decreto 43 3538 onde nós respeitamos os níveis são três níveis de valor como Valentim não é Valentim Valentim mencionou tem um escalonamento de valor A, B e C então dentro da corporação nós estamos respeitando esse decreto que eu citei aqui ok os nossos serviços eu acredito e eu não tenho chegado a mim qualquer tipo de reclamação acerca da escala de serviço da escala de serviço para o raiz então é a informação que eu tenho para passar aqui mas maricá estão reclamando dizendo que não está sendo pago aí eu não sei o porquê então isso aí maricá a gente tem uma questão de convênio com as prefeituras então talvez seria como fosse o nosso proeixo exato nós temos o proeixo também o proeixo BM então há um convênio com maricá então acredito que isso seja algum problema de convênio talvez a gente não tenha raiz para pagar para todos em maricá acredito que o problema seja esse e por conta do convênio é uma é uma questão bilateral aí do estado com a prefeitura só para mostrar aqui também por amigo aqui a vontade que nós do parlamento temos nós fizemos uma indicação 5577 barra 2022 pedindo a unificação conforme até o Portugal colocou mais uma vez sendo do nosso gabinete da união das praças junto com o deputado Marcelo Dino então assim tem mais alguém para falar depois tem um assunto posterior a esse da pauta mas é uma questão de ordem apenas para título de informação o decreto 45590 de 4 de março de 2016 dispõe sobre a câmara administrativa de solução de litígios casque e da outras providências foi na época do governo do senhor Luiz Fernando de Souza conhecido como Pesão e assim todas essas demandas estão sendo trazidas aqui a maioria delas são de grandes conflitos são de conflitos que talvez como foi dito aqui o coronel não possa resolver a polícia militar não pode resolver tem que se partir do governo e é muito simples senhor deputado essa câmara está ociosa não tem trabalho porque pouca gente sabe da existência dela acredito que essa casa saiba mas pouca gente sabe da existência dessa câmara de conciliação de conflitos da PGE basta que ela seja provocada entra ou a defensoria pública ou advogados feito o acordo que aí logicamente ela vai provocar o executivo ou a quem de direito vai ouvir e vai para o juiz homologar e assim tem valor técnico valor judicial então o decreto 45.590 essa câmara está ociosa não se tem conhecimento da utilização dela nem por pessoas que tenham grandes demandas por grupos que tenham grandes demandas nem por essa casa nem por outras entidades mas só a título de colaboração é importante doutor que o senhor colocou aqui eu tenho certeza que tanto o Galberto aqui quanto eu colocamos sempre nosso gabinete à disposição tanto é que muitas indicações projetos saíram do nosso gabinete exatamente abrindo portas aos nossos colegas para que cada um possa ter voz pois aqui nós não somos detentores do nosso mandato detentor do mandato é o povo é o povo que tem o mandato e eu como parlamentar como policial como da área de segurança pública sempre deixei o meu gabinete aberto tanto é que a Claudinha pediu algumas coisas e em uma semana consegui fazê-la andar bem o Wallace quantas vezes nós tivemos lá no comandante geral ele falou que diversas vezes estava tentando ir então na realidade às vezes nós precisamos ser provocados também porque os assuntos são diversos nós não tratamos só a segurança pública nós tratamos sobre saúde sobre educação e muitos outros temas então nós precisamos de ajuda dos senhores nós precisamos que os senhores também venham até a gente e nos tragam o que trouxe muitas soluções foram exatamente os nossos colegas participando dentro dos grupos de WhatsApp e eles vinham trazendo e coisas que muitas das vezes os comandantes não tem ciência essa é a grande realidade a gente não pode sair massacrando aqueles que estão lá em cima primeiro a gente tem que levar o problema a eles para que eles possam nos dar uma resposta e posteriormente as pessoas vão pegar e vão nós vamos pegar e vamos trabalhar e vamos buscar utilizar o mandato para que isso possa realmente os problemas possam ser solucionados então assim muitos problemas nós levamos o Wallace por exemplo é uma testemunha viva de que problemas que levou e o comandante falou poxa eu não sei eu tenho que perguntar o corpo técnico e ele é assessorado pelo corpo técnico muitas das vezes nós mesmos somos pode falar aqui não Portugal ainda não pode falar mas esse o Galberto pode falar aqui tem coisa que os nossos assessores chega e fala cara isso aqui você não tem tempo de ler na íntegra conforme tem que ser são muitas coisas nós temos o corpo técnico exatamente para isso como os juízes tem também o seu corpo técnico então é importante que vocês nos tragam as vezes vocês podem ver uma brecha pode ver uma saída então nosso gabinete sempre está de portas abertas vamos passar para o próximo tema a senhora quer falar oi? reformado nós vamos entrar nisso aí nós vamos falar agora sobre os excluídos tá ok? excluídos pode ser? tranquilo? vamos falar aqui tá aqui o nosso amigo irmão cara que luta também muito pela segurança pública deputado Rodrigo Amorim pega uma cadeira aí e senta aqui Rodrigo uma cadeira que senta aqui acompanha aqui com a gente que tem espaço aqui então quero aqui pedir aos senhores aqui que nós vamos falar aqui sobre os excluídos e nós já debatemos na última na última audiência pública sobre os excluídos e foi pedido diretamente a minha pessoa tá diretamente a minha pessoa que nos dessem mais que nos dessem mais dez dias para que pudesse nos trazer uma resposta com relação aos excluídos os temas são diversos um deles é com relação ao Carpagio se vai poder participar ou não o advogado não é isso? porque ampla defesa contraditório é uma coisa constitucional e que nós deveríamos ter esse direito porque covardias existem deixar bem claro não estamos aqui para defender aqueles que andaram errados mas nós estamos aqui para defender aqueles que infelizmente foram excluídos pelo famoso erriquero que hoje eu posso falar porque hoje eu sou parlamentar hoje eu posso chegar e falar isso aqui e não vou ter nenhuma punição mas infelizmente nós conhecemos como funciona quero deixar bem claro aqui que existem oficiais que são pessoas que nos esqueceram que vieram da base que nos esqueceram que hoje são coronéis e podem mudar a história e a vida de pessoas como muito bem eu coloquei para os dois secretários tanto Figueiredo quanto para o coronel Henrique eu como deputado estadual eu posso lutar para melhorar a vida das pessoas mas eu vou lutar às vezes faço uma lei mas aquele que detém uma caneta como secretário detém uma caneta muito forte estou errado Rodrigo? porque na realidade o governador vai sempre se reportar ao secretário vai sempre ao secretário perguntar isso aqui porque ele não vai conseguir deter o conhecimento de tudo como o coronel falou eu não tenho conhecimento disso e ele não vai deter o conhecimento de tudo nem o comandante geral que vai ter o corpo técnico para que possa fazer isso então é importante então nós estamos aqui para falar exatamente sobre essa questão que você pega cada caso aqui esdrúxio ridículo eu tenho um caso de um amigo que o nome dele não consta em nenhum lugar eu levei até o comandante e ele falou assim você consta lá nos registros da polícia federal e ele falou aonde? e não tinha e não tinha e o cara está excluído há tanto tempo tanto tempo o cara está excluído amigo é inadmissível isso tem que se rever coronel tem que se rever e uma coisa que eu falo tem que responder no CPF do comandante e do corregedor eles é que tem que responder amigo vai indenizar indeniza no CPF tem que mudar a lei tem que fazer valer o direito deles tem que fazer porque eu tenho certeza que vai ser visto de forma mais minuciosa você vê o oficial tem carta patente tem isso mas irmão artigo 5º da Constituição Federal de direitos e rever nós somos iguais então vamos dar para os dois para o praça e para o oficial vamos dar então a carta patente para o praça também porque só para o oficial é igual você vai ver o juiz tem que ter tranquilidade para julgar legal cara também concordo e nós como vamos puxar o gatilho meu irmão a gente tem tempo para pensar temos tempo eu gosto de relatar o que eu vivi eu me lembro uma vez eu estava com um tenente que era coronel o cara com um fuzil ali na linha vermelha debaixo da linha vermelha na Washington Luiz um de cada lado eu dirigindo falei tenente atenta tenente se liga se liga tenente colou as placas eu meti a mão dor não dor que você fica pensando quando eu consegui ver uma viatura da civil mais a frente é a realidade que nós vivemos amigo só quem vive sabe só quem realmente passa sabe e muitas vezes somos julgados muitas das vezes no passado no governo Cabral fomos usados como aquela fumaça aquela cortina de fumaça pelas covardias que eram feitas pelo governo essa é a realidade que nós vivemos essa é a grande realidade que os senhores viveram eu já vi muitas das vezes a corrigidoria em cima perturbando querendo achar eu já vi polícia federal e muitos mais indo embora e a corrigidoria ficando tentando arrebentar o policial o colega e vergonhosamente colegas que lutaram por esses caras essa é a realidade que nós vivemos são esses caras que esqueceram que muitas das vezes tem um passado negro tem um passado horrível mas esquece por onde passaram e querem massacrar mas tivemos corrigidores bons tivemos com certeza mas tivemos alguns que foram horríveis e muitas das vezes o comandante vai lá e segue o que ele fala e é por isso que nós temos voz no parlamento hoje é por isso que nós estamos aqui é para poder fazer valer o direito de vocês é para poder fazer com que vocês tenham voz aqui é porque muitas das vezes vocês não podem usar ali o microfone e quando nós estamos aqui porque o o regulamento não permite o regimento não permite mas aqui na audiência pública vocês tem voz vocês vão ter voz e vão ter voz agora e é por isso desculpa que eu desabafo é porque eu já sofri muitas covardias na polícia e já sofri covardia até como sendo deputado mas graças a Deus eu sou um cara que eu ando limpo e reto e não conseguiram me pegar na covardia essa é a grande realidade e é a verdade que eu falo aqui mas a verdade dói mas o que mais me dói é saber que eu lutei tanto por policiais e ver policiais federais indo embora ver ministério público indo embora ver juiz indo embora mas eu ver o que? eu ver um corregedor ficando tentando achar alguma coisa mas graças a Deus comigo não achou nada porque eu andei limpo e correto e são contra essas covardias que até o meu dia que estiver aqui como deputado eu vou estar lutando sempre em prol de vocês e de todos os nossos policiais que estão na ativa hoje porque botar um policial na rua é um número mas nós não somos números não nós somos gente nós somos família nós somos pessoas e aí eu quero franquear aqui a palavra aqui primeiro ao coronel para dizer perguntar primeiro ao senhor coronel se tem alguma resposta conforme a última reunião que nós fizemos e aí vou franquear a mesa aqui para saber se eles tem alguma coisa aí depois eu vou passar para você pode ser? aí eu pergunto ao corrigidor tanto ao coronel quanto ao corrigidor passo para os senhores aí essa questão eu pergunto ao corrigidor então eu vou passar a mesa aqui que a mesa eu pergunto ao corrigidor eu pergunto ao corrigidor eu pergunto ao corrigidor Pode falar. Presidente, bom dia. Até a oportunidade de vir aqui à frente, para estar melhor posicionado, até a voz melhorou um pouquinho agora, para dar uma resposta com relação à situação dos excluídos. Primeiramente, é uma preocupação do nosso secretário, o Coronel Henrique, em razão da segurança jurídica aos interessados, ele suspendeu a análise dos requerimentos da Carpad, até que nós venhamos a receber o parecer técnico da Procuradoria-Geral do Estado sobre o assunto. O importante, nesse momento, e até dentro das palavras do presidente, da ação da corrigidoria, ela é sempre válida, em razão da proteção institucional. Hoje eu estou como corrigidor, mas, primeiramente, eu sou policial militar. Já há pouco mais de 32 anos de serviço público. E a nova gestão em si, ou dentro do nosso entendimento, é sempre primando a legalidade. Responder por atos passados, dentro da realidade daquela época, é humanamente impossível, até uma covardia, fazer uma cobrança com relação a isso. Do que todos nós, nas nossas ações, primamos sempre com relação. E tanto que estar hoje, é uma honra estar hoje aqui nessa Casa Parlamentar e poder olhar, nos olhos de todos vocês, alguns que, oportunamente, já tenham trabalhado comigo, outros que eu venho conhecer agora, nesse momento, é a validade, dentro dos nossos representantes, de lutarmos pelos nossos direitos. Então, é uma preocupação do nosso secretário, é uma preocupação de eu estar hoje como corrigidor e primarmos por essa transparência. E até dentro do papel que foi passado ali, dentro dos termos jurídicos, se, nesse momento, posso estar usando algum termo errado, logo, alguns dias depois da minha assunção, tive a oportunidade de receber o sargento Valentim e, dentro do pleito ao qual ele havia recomendado, ou sugerido, as orientações foram passadas para eles. Talvez, hoje, seja a melhor pessoa para explicar isso aí para vocês. Bom, presidente, essa é a minha fala em si. Sim. 32 anos de serviço ativo. Até o veterano aí de 68, é uma honra ter aqui como... Deixa eu terminar ali de falar com ele ali rapidinho. Eu vou franquear. Tá bom. O Acarpad foi idealizado com relação a isso. Eu acabei de falar aqui, Narnana. Acarpad está tendo a oportunidade de ser... É o que eu estou falando? De ações, decisões anteriores. A Acarpad, ela foi criada para dar essa oportunidade. João, deixa eu pedir só uma coisa. Se inscreve aqui e eu vou franquear para o senhor, por gentileza. Deixa eu falar rapidinho. Só para nós, para nós estarmos aqui respeitando isso aqui. Então, o senhor encerra a sua fala, o corrigidor? Sim, presidente. Serrei. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui a mesa, para que a mesa... Pede para ele permanecer lá, Marcos. O senhor quer permanecer aí? O senhor que sabe. Se quiser permanecer, que aqui a mesa vai fazer algumas perguntas, depois eu vou franquear. Oi? Ele tem que deixar ele lá, Marcelo. Não. Faz a pergunta e ele responde. Pode ser? Então, vai lá, Portugal. Então, só para a gente mostrar para todo mundo aqui, Marcialo, e a todo mundo que está acompanhando aqui, até a televisão, que vai ver a pergunta que eu vou fazer agora, eu quero que fique registrado. Quantos aqui hoje são praças excluídas? Por favor, podem levantar a mão. Só fala em mim, Portugal. Só fala em mim. Por favor, pode abaixar. Nossa. E agora, quantos são oficiais? Talvez esse assunto tenha que ser tratado de uma forma diferente, Marcelo, porque senão vai estar mais cheio aqui. Como você falou, a carta patente, gostaria até de saber, aos olhos do nosso comandante, Coronel Assis, da Corregedoria, e da corporação também, pode-se responder aos olhos da corporação. Será que a carta patente faz diferença nessa hora, desses todos que levantaram a mão? Eles estariam na rua agora? E se a decisão de deixar sobrestados os processos administrativos não ajudou nas exclusões arbitrárias? Então, eu gostaria que o comandante me respondesse isso, Coronel Assis, se, aos olhos da corporação hoje, o que está sendo feito para agilizar essas exclusões arbitrárias, tendo em vista que, como o Marcelo falou, nós estamos aqui pedindo por pais e mães de família que foram absolvidos, inocentados na justiça, outros que não tiveram direito ao contraditório, a ausência do advogado, como o Wallace sempre fala, e vai poder falar melhor, combater os vícios no processo, entendeu? Como está sendo a postura da nossa instituição em relação a dar uma celeridade a esses casos? Já pedimos lá atrás uma força-tarefa, mutirão, que possa ser pago, RAIS, para quem trabalha no Carpad, aumentar o efetivo, que, da última vez que a gente conversou aqui, se não me engano, foi a Tenente Coronel Sarita. Ela falou que tinham três oficiais e três praças trabalhando. Eu acredito que cada dupla dessa trabalhe em dias alternados, e não todo mundo ali como um grupo de trabalho. Isso também o senhor pode me responder, se for o caso. Qual a atitude que a Polícia Militar está tomando para dar uma celeridade? Porque temos colegas aqui, e eu vejo muito pelo grupo Nátal das Praças, é triste. Agora, no final do ano, nós vamos fazer uma campanha novamente para doar a sexta. Tem colega desempregado, tem colega desesperado, tem colega que é ajudado pela unidade onde ele trabalhou. Então, eu gostaria de ouvir do nosso corregidor, do meu comandante, Coronel Assis, aos olhos da corporação, o que está sendo feito para agilizar isso, dentre as perguntas que eu fiz, sabendo que herdaram problemas, sim, e que foi passando aquela passagem de bastão, como o colega falou lá atrás, o mais antigo, um barra, falou que ele vê o mesmo filme desde 68. Eu entrei de 99 para 2000, e eu continuo vendo o mesmo filme. Eu gostaria de saber, aos olhos do corregidor, comandante Assis, como a polícia militar vê isso, se a carta patente influi diretamente, influencia diretamente ou não na exclusão, e o que está sendo feito para reparar esses casos de injustiça. Lembrando, injustiça. Ninguém está pedindo passar a mão na cabeça de quem errou. Bom dia e boa tarde. Continua aí. É, mas o mutirão, a força-parefa é deles. Atendendo aqui a solicitação aqui do público, para permanecer aqui no local, como sargento Portugal e futuro deputado federal, parabéns aí pela... Muito obrigado pela vitória. E espero que seja oportuno para lutarmos aí pelos direitos dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, junto ao Congresso Nacional. Como nas minhas falas, na minha fala anterior, já expliquei e respondi a alguns questionamentos. A CARPAD, ela foi criada com essa finalidade, e, dentro dos outros questionamentos, quando eu recebi o sargento Valentim, eu tive a oportunidade, com mais tempo, de explicar para ele essa... ter dado para ele as respostas com relação à participação do advogado, com relação à equipe, se vai ter mutirão, se vai aumentar o efetivo ou não. E, desde a sua criação, e até isso é bem importante frisar nesse momento, todos os requerimentos que chegam para a corrigidoria e são repassados para a comissão, são analisados com critério e as suas decisões são bem transparentes. Então, dúvidas com relação a isso, ou mudança com relação ao procedimento, ou à rotina da CARPAD, é necessário que seja feita uma proposta e, dentro disso aí, ser levado ao secretário para a decisão, para uma melhor decisão. Esse é o meu posicionamento. Salve, coronel. Salve se eu estiver enganado. Isso já foi feito. Já foi encaminhado. Não foi feito por mim, mas isso já foi encaminhado, já a corporação, esse pedido, várias vezes. E outra coisa, eu gostaria de perguntar ao senhor aqui, dentro da pergunta aqui do meu amigo deputado Portugal, sargento Portugal, nós temos vários casos que se arrastam e já trouxe aqui, diversas vezes, como, por exemplo, coronel Cláudio, segundo, mandante da morte da juíza. Os 11 cabos já foram excluídos. ele está recebendo 40 mil reais e o caso não se resolve. Coronel Chavarri é a maior vergonha, o maior pundonor. É o maior pundonor que a nossa corporação é a maior mancha, que a nossa corporação carrega, que é o estupro de uma criança de dois anos. e vários outros casos. Outro que é uma ridículo, Edmar da Nativa. Edmar da Nativa, que é outro. Os coronéis do HCPM. Eu gostaria que o senhor, como corregidor, coronel Assis, eu já vi sua atuação. Eu gostaria que o senhor falasse como corregidor. Agora eu estou perguntando o senhor como parlamentar e o senhor como corregidor, não como policial. Eu gostaria que o senhor respondesse. Presidente, bem importante essa colocação. Nós temos no levantamento mais de 3.600 policiais excluídos, de 99 para cá. Então, o questionamento, se eu tiver condições de responder individualmente, isso é um pouquinho complicado em função dos detalhes processuais. Respondo como um todo como corregidor. E até dentro da colocação que o senhor havia falado com relação ao CPF, aprendi na instituição e aprendi na minha vida junto com os meus pais que me educaram. Eu respondo pelos meus atos. então, com relação a isso, se tiver alguma irregularidade cometida na minha gestão como corregidor, respondo por eles. Então, a CARPAD em si, o questionamento aí que é oficial não responde, o regulamento, ele é para todos nós. Os dois casos que o senhor fez a colocação, principalmente o que vem mais à tona, isso não é mais responsabilidade da Polícia Militar. o PAD ao qual o oficial foi submetido, foi concluído e encaminhado para o Judiciário. Então, esse questionamento recomendo que seja feito ao Judiciário. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, já com o senhor corregidor, que na próxima audiência eu estivesse presente, já pedindo o senhor convocando aqui hoje com o presidente, que o senhor trouxesse para a gente o porquê se arrasta tanto tempo à exclusão desses policiais que levam um valor absurdo aos cofres públicos, que é uma realidade, e os nossos policiais a qualquer problema colocam-se logo para um donor e ele é excluído. Como aconteceu com vários colegas que aqui estão, nem sendo julgado pela justiça comum, depois por ineficiência de provas, por vários outros fatores, esses policiais e seus familiares pagam um preço altíssimo. Então, eu gostaria que o senhor já colocasse na sua agenda, pois na próxima audiência pública e nós temos mais uma que são três, só foram essa a segunda, eu vou estar perguntando ao senhor, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente, porque o que eu vou até fazer um requerimento pedindo isso, porque diversas vezes o que eu ouço, ouvir é uma coisa e ter realmente os fatos nas mãos é outra coisa. É que existe um vício, vai, aí chega lá, dá um problema, volta. Chega lá, vai, dá um problema e volta. Então, se está acontecendo tantos problemas como esse, a gente tem que realmente sancionar quem está ali na cabeça, que na realidade tem que se apurar, ver se é a corrigidoria, quem é, para que possa responder à altura, para que isso não venha a acontecer, porque na realidade, eu gostaria que o senhor me respondesse, de 3.600 policiais excluídos, o senhor sabe me dar o número de quantos são oficiais? aqui, nesse momento, eu não trouxe que a pauta não seria esse quantitativo, mas posso, posso fornecer para o senhor, o senhor me traga por gentileza, na próxima, quantos são, assim, para que possamos saber realmente e trazer números, que eu falo o seguinte, eu não sou muito chegado a português, eu gosto muito de matemática, matemática não erra, meu irmão, matemática, ou é o certo ou é o errado, então, eu peço o senhor que o senhor traga, até para que a gente possa começar a buscar, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto para entender tudo como está acontecendo, de que forma está acontecendo, e eu tenho certeza que terei pleno apoio, pleno apoio, dos meus companheiros que aqui estão, que a pauta realmente, eles sempre estão lutando, tanto o Amorim quanto o Galberto, para que possamos realmente elucidar e trazer para os nossos companheiros a verdade a cada momento. Amorim, oi? Exatamente, mas na próxima, mas na próxima, Claudinha, me permita assim falar, com muito, Sheila, desculpa, Claudinha aqui, Sheila, Sheila, na próxima, me permita aqui, e aí a gente vai ter que vir realmente, quem vier, aí é onde eu peço mais uma vez ao Coronel José Ramos, que venha com respostas, que aí nós não vamos ter que debater mais, nós vamos parar aqui e perguntar, qual é a resposta que tem sobre isso? Qual é a resposta que tem sobre isso? Até porque tudo está sendo gravado e não tem como dizer que não foi pedido. Obrigado. Vou abrir, Claudinha, vou fazer o seguinte, vou passar aqui, Sheila, vem com Claudinha, Jesus, mas é uma só, a Claudinha não fica aborrecida nem você, então vou passar aqui para o Valentim, para que ele possa falar e depois, o Galberto vai querer falar, você vai querer falar? Aí eles vão deixar vocês falarem. Então, Valentim, com a palavra aí. Estivemos lá com o Coronel Assis, recebeu a mim e ao doutor Leopoldo, levamos algumas questões, principalmente, essa do advogado poder participar das decisões do Carpad, Carpad esse, que foi criado lá no ano de 2019, por sugestão nossa, foi recepcionado à época pelo Coronel Amaral. Eu acho assim, que o Carpad é um divisor de águas, sim. Tivemos algumas reintegrações, ou algumas não, tínhamos dezenas de reintegrações, porém, está muito aquém do que pode oferecer para os mais de 3.600 policiais excluídos. há seis meses, ou quatro meses, ou alguns meses atrás, estavam sendo publicados reintegrações de uma determinada decisão judicial que remetia aos casos da operação compadre. Eram 65 policiais que estavam sendo reintegrados a conta gotas, e aquilo ali me causou um certo mal-estar, porque, se é uma decisão judicial, por que se não reintegra todo mundo de uma vez só? Por que tem que, a cada mês, ou a cada semana, você publicar um, aí você publica outro, enquanto se tem um número monstruoso de policiais absolvidos? Mais de 2.117 policiais são absolvidos e são dados da própria corporação. Eu quero trazer aqui uma reflexão a todos os oficiais. Nós não queremos aqui promover luta de classe, pelo contrário, nós precisamos que o gestor esteja junto da tropa. É o gestor que vai dar a palavra final, é o gestor que vai resolver o problema de milhares de absolvidos. Nós, nós do Natas, nós da Pazepol, nós, os deputados aqui, os eleitos, ou quem já tem mandato, se coloca à disposição e não foi por falta de tentativa. Tivemos um projeto de lei que foi, que previa o retorno de algumas centenas, alguns milhares que não foi à frente. Isso nas três instituições, Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Civil. Não andou por vício de iniciativa? Ok. mais recentemente elaboramos uma indicação legislativa que iria beneficiar mais de, sei lá, 400, 500 policiais absolvidos pelos casos de repercussão obrigatória. Foi encaminhado tanto ao secretário da PM como ao governador e até agora a gente não teve solução para isso. Volto a falar, nós não queremos bandidos dentro da corporação. Agora, quem foi absolvido tem que estar dentro da PMERG, tem que estar dentro do bombeiro, tem que estar dentro da Polícia Civil, isso é fato. Nós já estamos em conversa com o Ministério Público, alguns dizem que a PGE não tem que entrar nessa equação e hoje foi falado que a PGE é principalmente a PGE onde se fala de dinheiro, tem que estar junto. Eu venho aqui propor, logicamente, se for vontade da corporação, um termo de ajustamento de conduta. Para quem foi absolvido nos casos de repercussão obrigatória, essas pessoas têm que estar dentro da Polícia, a Polícia tem que tratar essas pessoas com mais dedicação. Não é possível que o Carpad, que foi assim um marco dentro da Polícia, que a Polícia recepcionou com tanta vontade, seja tratado, eu não vou dizer com tanto descaso, porque vamos fazer aqui da mesma forma que o Dino falou, na hora que a gente tem que cobrar, a gente cobra, mas na hora que tem que elogiar, a gente elogia. O secretário atendendo o pedido nosso em reunião, eu e Portugal, ele aumentou o efetivo do Carpad, só que aumentou de três para seis. Nós somos uma corporação de mais de 40 mil, se existem 3.600 policiais excluídos e 2.000 e pouco são absolvidos, tem que ter um mutirão, tem que se aumentar. Coronel Zé Ramos, a gente conversa muito, o senhor é um cara que tem a força para chegar e levar essas informações. Depende do senhor? Não, depende do nosso secretário. Mas vamos tocar esse assunto para frente, desde 2017, que a gente fala de excluído, que era um tema muito, como é que eu vou, era um tabu dentro da corporação, hoje já se fala abertamente, por que não fazer o certo? Por que não privilegiar aquele que foi absolvido? Vamos trabalhar, vamos fazer o que é certo, vamos levar esse legado, o secretário vai permanecer? O secretário vai ficar mais um, dois, três anos? Pouco me importa, mas uma corporação de 200 anos tem que mudar, a maré a cada 12 horas ela muda, por que a concepção do gestor não pode mudar? Ninguém está falando aqui para fazer a toque de caixa, não, pelo contrário, tem que ter parâmetros, ok, vamos adotar os parâmetros, mas vamos tirar, vamos tirar o carpalho da inércia, durante a eleição eu até acredito que não andou para não privilegiar alguém, ok, acabou a eleição, agora vamos tocar o barco, só daqui a quatro anos que a gente vai ter alguma coisa politicamente se falando, e a gente aqui não está preocupado se foi eleito ou se não foi eleito, porque a luta vai continuar, quem foi absolvido, quem ganhou o seu conselho de disciplina, aquele cara que não foi nem pronunciado, tem que ter um atendimento, vamos trabalhar que o senhor vai atender alguns milhares e vai recuperar a vida de milhares de pessoas. Eu quero aqui franquear a palavra para vocês aí, mas em respeito, eu quero chamar aqui o seu Rubens Ribeiro, em respeito ao seu Rubens, o seu Maranhão que está aí também, dá a palavra ao senhor que o senhor respeite seus 37 anos servindo a nossa corporação. Trabalhei 30 anos no exemplar comportamento. Depois de 30 anos, minha vida normal, fui presidente de um clube do Pavo Nenço, aí fui considerado bandido, com 36 anos de polícia. Já reformado, eu pedi ao coronel Assis da Corregedoria, a qual eu elogio muito os atendentes, toda vez que eu ligo para lá, me tratam bem no maior respeito. eu sou 09274, Amaral, trabalhei com muito orgulho, muito orgulho, eu não sou bandido, pelo amor de Deus, eu que eu peço mais a Deus que ilumine vocês. Eu fui, eu fui, eu fui excluído com quatro meses de polícia, absorvido pelo conselho, não é justo, chamo o coronel, agora deve ser coronel, capitão Parrine, capitão Fernandes, eles foram no local, o policial civil forjou até o local, até o local, 30 horas depois, me chega com flagrante dizendo que era meu, e eu preso sem comida, sem nada, sem a PMC certificada. Pô, pelo amor de Deus, eu nunca fui bandido, eu nunca fui bandido, hoje eu luto com o maior sacrifício, tem que trabalhar, se eu passo fome, eu não estou mais aguentando. Eu tenho um filho de 12 anos, está no colégio público, eu podia botar ele no colégio melhor, com o salário da PM, ao qual eu tenho direito, foi 36, 30 anos, e com 37 anos ser excluído. Isso é covardia que fizeram comigo. o coronel mesmo, o comando geral, bota lá no boletim que eu gravei, deixar de apreciar o aspecto de se disciplinar, pois o mesmo é amparado na suma da 056. Aí bota embaixo, exclui a bem da disciplina, ele é maluco, pelo amor de Deus, o conselho provou a minha inocência, e eu com quatro meses, quatro meses, o conselho me absorve, e o comandante geral me exclui a bem da disciplina, sem eu ser condenado pela justiça. pelo amor de Deus, seu coronel, coronel Assis, eu luto para falar com os senhores, coronel Luiz Fernando, coronel Henrique, Luiz Henrique, e o senhor, eu peço a sua desatendente, pelo amor de Deus, pede o coronel para me atender, porque, o senhor, eu não sou bandido, faz, vai lá próximo à minha casa, vai lá no clube onde eu fui presidente, porra, eu não, eu nunca fui, me respeito até hoje, eles me respeitam até hoje, porque eu sempre honrei a farda da PM, hoje eu choro por ela, eu choro por ela, peço pelo amor de Deus, façam justiça, não só comigo, que o tempo não passa, eu estou com 76 anos, 76 anos, eu estou pensando amanhã, seu coronel, o meu filho, com 12 anos, passar fome, eu não vou, o senhor, eu não tinha ido, eu vou ficar louco, eu não sou bandido, eu não virei bandido até hoje, eu sou motorista de caminhão, vai lá no Ceasa, procura as firmas lá que eu trabalhei, pela Isca, a Nipo, eu trabalho já 20 anos desde que eu saí da PM, no Ceasa, dando um duro tremendo, mas ninguém sabe por quê, coronel, porque eu não posso deixar a minha família passar fome, eu não vou vender maconha, eu não vou vender, eu não vou ser ladrão, eu não vou roubar, nunca vou fazer isso, porque eu não tenho, eu não tenho coragem, porque na Pavuna, lá onde eu moro, todo mundo sabe, até hoje, pergunta lá, vai lá, manda alguém lá perguntar, quem sou eu, quem fui eu, sempre fui, sempre honrei o nome da corporação, sangue azul, eu sou sangue azul, hoje eu lembro, sabe de quem, que me respeitou muito, coronel Cerqueira do Exército, comandante-geral, eu trabalhando no trânsito, eu não vi, ele passou, aí o colega falou assim, o Rubem, Amaral, coronel, aí eu prestei com direção para ele, ele soltou do carro, veio a falar comigo, aí perante ali o pessoal, tudo em volta ali, que eu sou nascido e criado na Pavuna, todo mundo me conhece, eu pedi para trabalhar no trânsito na Pavuna, eu ia roubar quem, eu ia pedir quem, conheço todo mundo, todo mundo passava no trânsito, eu sou Rubem, eu sou Rubem, todo mundo me respeita até hoje, coronel, então eu pedi encarecidamente ao senhor, se não der para o federal, chama o coronel, chama o capitão Fernandes, o capitão Parrini, que participou do meu conselho, olha as minhas testemunhas, eu foi provado, eu ganhei de 3 a 0, coronel, o capitão Fernandes foi lá me falar, e eu fui condenado, coronel, eu fui condenado, isso aí que me irrita mais, eu ficava 5 anos preso, inocente, e ninguém faz nada por mim, coronel, e ninguém fez, a minha família está ali, quase passando fome, só acha justo, um policial trabalha 30 anos, no exemplar comportamento, depois de 30 anos, depois de 37 anos, ser excluído da PM, sem direito nenhum, eu tenho horário, eu preferia morrer, sacanagem, tem hora que dá vontade de me jogar numa droga dela, quando eu vim parar com o Valentim, eu ia me jogar lá de cima do terceiro andal do QG, eu ia, eu falei, eu vou embora, aí um garoto falou assim, senhor Rubem, não faça isso, não faça isso, procura o Valentim, procura o Valentim, que ele tem ajudado muita gente, tem ajudado muita gente, aí eu fui procurar, aí que eu conheci os meus direitos, me atende, coronel, senhor Rubens, só me atende, pelo amor de Deus, deixa eu assumir esse compromisso com o senhor, junto aqui com o Marcio, junto com o deputado, nós vamos estar vendo, conversando, se o corrigedor não puder nos atender, se puder nos atender, eu agradeço, já marcando aqui, se pudermos sair daqui, se ajusta na agenda, então, nós vamos sair já então, com isso, senhor Rubens, e aí nós vamos ver o Maranhão, alguns casos, nós gostaríamos de ver, coronéis, alguns casos que estão há muito tempo, há muito tempo, são pessoas que, desculpa o que eu vou falar aqui, é a realidade, eu estou com 52 anos, daqui a pouco eu estou indo embora, imagine esses senhores com 80, acho que de forma digna é pelo menos dar uma resposta a eles, ou do sim, ou do não, mas nós temos que dar uma resposta a esses senhores, que poderiam pelo menos aproveitar um pouquinho o que nos resta da nossa vida, da vida deles aí, por gentileza, eu agradeço ao senhor, coronel. Então, o próximo, o próximo orador agora, cadê? Vai falar agora? Então, deixa eu passar aqui para o deputado, então, Rodrigo Amorim. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero saudar a especial e fazer, ser muito breve nas palavras e pedir para falar agora, depois desse depoimento emocionante e emocionado do policial Rubens. Eu, em primeiro lugar, quero fazer um testemunho como presidente da Comissão de Servidores Públicos, do esforço do Nata das Praças, do esforço do agora deputado federal Portugal, com muito orgulho, do esforço do deputado Marcelo Dino, na realização de uma audiência ampla para tratar desses temas aqui que foram colocados. A gente tem alguns obstáculos na questão, sobretudo, na questão da legislação eleitoral que nos impedia de realizar uma audiência em data anterior. Mas aqui, analtecer e parabenizar o esforço de ambos na realização dessa audiência que é absolutamente necessária. eu dou um testemunho aqui também, junto com o Gualberto, porque eu, como relator da lei orgânica da Polícia Civil e também relator da lei orgânica da Polícia Penal, mas sobretudo da Polícia Civil, o deputado Gualberto, a gente realizou muitas audiências públicas. Foram seis audiências, para ser mais exatos, desde que a gente recebe uma mensagem da Polícia Civil e falamos com todas as associações e no caso da Polícia Civil, existem várias carreiras dentro da Polícia Civil, o que faz com que se tenham muitas associações diferentes. E um dos problemas que nós identificamos de pronto foi a ausência de diálogo da Secretaria de Estado da Polícia Civil. Em primeiro lugar, mandando uma lei, uma mensagem, sem dialogar com o Parlamento, sem entender a temperatura da casa, se era o momento mais adequado e não era o momento mais adequado, porque nós tínhamos naquele momento discussões mais acaloradas do que a própria lei orgânica da Polícia Civil, por mais necessária que fosse, mas uma lei que já tinha esperado 200 anos, não faria a esperança esperar mais dois meses, mais um mês, mais algumas semanas. Então, uma falta de diálogo nesse sentido. Uma falta de diálogo dos deputados que fazem a pauta efetivamente da polícia, que nenhum representante da Secretaria de Estado de Polícia Civil veio dialogar conosco antes. Logo, nós que estamos aqui diariamente e recebemos os anseios dos policiais civis, não teve nenhum diálogo, que poderia, através desse diálogo, ter sido evitado um número avassalador de emendas, como ocorreu. Foram mais de 600 emendas. depois disso, num trabalho incansável, fisicamente, inclusive, nós conseguimos chegar num texto que foi um texto de consenso. Algumas associações abriram mão de seus desejos, outras aceitaram imposições de outras associações. Chegamos, inclusive, a fazer o equilíbrio com o que pretendia as críticas que o Ministério Público fazia naquele momento. Então, num trabalho de diálogo, diálogo profundo, nós chegamos num texto que atendia a todos. E aí, depois, de uma festa de sanção do governador lá na cidade da polícia, o texto foi inexplicavelmente vetado. Isso se deu, mais uma vez, e faço aqui sem medo de errar, pela falta de diálogo da polícia civil com o parlamento. O que a gente não pode permitir é que essa crítica que nós fazemos e faço aqui abertamente à polícia civil e faço no que diz respeito a uma pauta que vocês sabem, que é uma pauta minha, que é a questão do concurso público. O diálogo com o corpo de bombeiros tem sido mais aberto, o diálogo com a Secretaria de Administração da Polícia Penal tem sido mais aberto, e o diálogo com a polícia civil cheio de obstáculos. A gente definitivamente não pode permitir com todo o respeito, Coronel Ramos, que o diálogo com a polícia militar se torne um diálogo com obstáculos. Então, vir para uma audiência dessa magnitude com a quantidade de pontos colocados previamente, sem uma resposta efetiva, é um desrespeito com o parlamento fluminense e é um desrespeito com todos que estão aqui hoje. Então, falo com muita tranquilidade, falo como vice-líder do governo, mas isso não me permite passar pano naquilo que está errado. É o mínimo de respeito apresentar e dialogar ainda que a resposta seja não. Pode chegar e falar aqui claramente, olha, nós não vamos mexer na escala nos próximos 10 anos. É uma resposta. Concorda? É uma resposta. Não vamos mexer na escala, fim de papo. A gente não vai gostar da resposta, mas é uma resposta. e aí a gente vai entender por que não vai fazer. Apresente um estudo, continue o debate, agora chegar aqui simplesmente sem resposta é inadmissível, é um desrespeito com as representações, com os policiais e, sobretudo, com as comissões e com o parlamento do Rio de Janeiro. Desrespeito. Então, é importante que a gente não possa permitir, que a gente não permita que o diálogo, que sempre foi um diálogo muito cordial com a Polícia Militar, evolua para um diálogo contencioso, bélico. É o que nós não esperamos. Porque o comportamento da Polícia Militar, na hora que precisa de alguma coisa dessa casa, seja na votação de uma lei que vai contra os interesses da Polícia, seja agora, como vai acontecer até o final desse ano, no que diz respeito ao orçamento, a Polícia Militar vem de portas abertas para dialogar. Agora, quando é algo que não é o interesse da instituição, não diria da instituição, mas de quem comanda a instituição, o diálogo tem que ser reto e transparente. Eu não me filio ao discurso como o Galberto, o Galberto policial, o Galberto é inspetor de polícia, não é, Galberto? O Galberto nunca fez o discurso de tira contra delegado. Eu nunca me filiei ao discurso de praça contra oficial, até porque os dois lados da moeda são importantes. Qualquer força militar no mundo é dessa forma, oficiais e praças. E isso é indispensável para a manutenção da força militar como ela é. Então, eu não sou aqui nenhum tipo de rebeldia da minha parte, de anarquia da minha parte, ao contrário. Eu, muito diferente daqueles que aqui nessa casa defendem a desmilitarização da polícia, eu defendo a militarização cada vez mais exemplar, mais rígida, mais formal na instituição polícia militar. Portanto, eu não estou fazendo nenhum tipo de discurso aqui, deputado Dino, no sentido de qualquer tipo de anarquia entre praças e oficiais. A disciplina, o respeito, o regramento da hierarquia militar é fundamental. Agora, o que a gente precisa é tratar desiguais com desigualdade. Essa é a máxima da equidade. É muito simples quando a gente refuta aqui, por exemplo, discursos da esquerda que fala que existe negricídio, que existe perseguição da polícia contra jovens em comunidades, eles esquecem de dizer que o crime pode acontecer em qualquer lugar, mas por uma razão sociológica, histórica, o crime vai acontecer em maior quantidade na periferia. E isso não significa nenhum tipo de preconceito, de racismo por parte do policial. Se a gente usa essa narrativa para defender a atividade policial, a gente tem que utilizar a narrativa, sim, de que o praça que está ostensivamente trabalhando nas ruas, numa rádio-patrulha, em condições adversas, obviamente ele está mais sujeito ao enfrentamento, ao erro, às covardias de quem está dentro de um gabinete. Isso é evidente. Eu passava esses dias, deputado Galberto, Portugal, no arco metropolitano, absolutamente abandonado, escuro, insalubre, e havia ali uma viatura da polícia militar sozinha com dois policiais às três horas da manhã dentro de uma viatura no arco metropolitano. Obviamente que esses dois policiais estão sujeitos a serem vítimas, a serem alvejados, a errarem, a cometerem um erro de operação, porque eles estão ali sujeitos, expostos de chegar alguém, às vezes um inocente, e eles agirem equivocadamente. Quem está sujeito ao erro? Quem está sujeito a ser vitimado? É esse policial ou alguém que está dentro de um gabinete? É óbvio que é esse policial. Então, a máxima da equidade é tratar desiguais com desigualdade. É fundamental que a gente, numa boa, sem discurso de um lado contra o outro, que é a última coisa que eu pretendo aqui, que a gente possa fazer um esforço, porque, feito o esforço, ninguém aqui é contra as medidas correcionais, ninguém aqui é contra que a estrutura seja uma estrutura de fato implacável com aquele policial que erra. Ninguém aqui é contrário a isso. Eu nunca conversei ao longo desses três anos e meio de mandato com nenhum policial, excluído ou não, na reserva ou não, nenhum policial que tenha me pedido pedido a interferência da diligência da comissão de servidores ou do mandato de qualquer um de nós aqui para passar por cima de erros. Não tem nenhum policial que delinquiu que tenha pedido para nós algum tipo de postura para passar por cima do seu erro. O que a gente vê na maioria, na integralidade dos casos, são depoimentos emocionados como esse do senhor Rubens, que pode, por que não, ser o exemplo de que a polícia militar quer rever os seus próprios atos, acabar com as covardinhas, porque essa é uma forma de defender a farda. Eu não sou policial, mas gostaria de ser. Eu não tenho a farda do policial militar como muitos dos meus colegas aqui, como Portugal, como o Dino tem, mas eu me orgulho da farda do policial como um garoto de quatro anos de idade que morava na rua Antônio Basílio na Tijuca e era amigo aos quatro anos de idade do sargento que trabalhava no trânsito, que me cumprimentava, que parava na porta da saída da minha escola, que apertava a mão de cada uma das crianças que saiam da escola e tinha uma relação de empatia, de amizade, de afeto com o cidadão. Na mesma rua Antônio Basílio, coronel, que tem um quartel do Corpo de Bombeiros, eu saia e ia brincar, passear no quartel do Corpo de Bombeiros. Era bem recebido ali pelos bombeiros que estavam. Entrava nos carros, visitava o quartel com orgulho, tinha orgulho de estar ali. Então a gente precisa entender quem gosta, inclusive na política e no parlamento, de estar do lado do bandido, do criminoso e quem se orgulha de estar ao lado do policial. Fazer justiça em casos como a gente acabou de observar aqui é defender a farda porque oficiais, praças, qualquer um que está aqui presente, inclusive nessa mesa hoje, está sujeito a sofrer uma covardia amanhã. Qualquer um está sujeito a isso. Então, eu tenho trabalhado na comissão de servidores, a gente criou ali na comissão um grupo de trabalho, a polícia militar tem acompanhado, a gente precisa se unir em prol de questões, e aí eu inicio aqui em relação às exclusões. Fazer aqui um esforço concentrado de, por exemplo, dotar, dotar com instrumentos, com o efetivo policial, as comissões do Carpad, por exemplo, dar maior plenitude, maior vigor, para tirar o atraso disso. A gente precisa esforçar, se for necessário, ir ao governador, realizar um novo concurso e designar um efetivo exclusivo com policiais que tenham maior aptidão para isso, seja formação em direito. A gente precisa aumentar a quantidade de policiais dedicados a isso. A gente precisa enfrentar de uma vez por todas, deputado Gualberto, a questão da implementação da justiça militar no Estado do Rio de Janeiro. Eu visitei com uma comitiva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a Justiça Militar de São Paulo. As covardias lá são muito menores, os equívocos são muito menores, porque o trabalho correcional administrativo interno da Polícia Militar ele corre em paralelo com o da Justiça Militar. Não existe, em primeiro lugar, a discrepância do indivíduo ser sumariamente expulso da corporação e depois de alguns anos ser absolvido na Justiça, porque as decisões elas ocorrem quase que em simultâneo. Então, isso evita que os erros aconteçam efetivamente. Precisamos enfrentar essa temática, nos unir para isso, dar maior elemento aos órgãos de controle interno da Polícia Militar, rever os atos que notadamente são fruto de uma covardia, de uma instrução mal feita. Isso é defender a farda. Então, fica aqui o meu apelo mais uma vez para concluir. que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não permita que a relação com esse Parlamento evolua negativamente para os mesmos níveis que outras forças têm conosco. Vamos manter o relacionamento sadio e enfrentar nas próximas audiências medidas que, ainda que não sejam imediatas, ainda que não sejam aquelas que nós ou alguns de nós esperamos, mas que sejam respostas concretas com planejamento, com cronograma, com ações efetivas. O meu apelo, Coronel Ramos, é nesse sentido. Não vamos deixar que se crie aqui um abismo de nós contra eles, de praças contra oficiais, de excluídos de pensionistas contra ativos, de excluídos contra quem não foi excluído. Vamos parar com divisão porque a nossa missão aqui efetivamente é defender a farda e o trabalho onde nós já encontramos, inclusive aqui nesse parlamento, muitos inimigos. Os inimigos são outros, não são aqueles que estão aqui. Muito obrigado. Como sempre, é brilhantando toda a audiência pública. Alguém mexe da mesa e quer usar a palavra? Vou usar a palavra você? Vou passar aqui para o nobre deputado outro defensor também. Serei muito breve, Marcelo, porque eu me sinto contemplado por tudo que foi dito pelo Rodrigo quanto a este caso, mas eu gostaria de reforçar e ratificar o que foi dito pelo deputado Rodrigo Amorim, falando que nós já estamos nessa luta junto com o deputado Rodrigo, com o deputado Marcelo, com o Valentim, com o deputado federal Sargento Portugal, há pelo menos aí uns dois anos. Dois anos ouvindo, ouvindo a mesma desculpa, buscando diálogo, mas tudo tem limites, nós só queremos apenas uma resposta, resposta que até hoje não foi dada pelos órgãos competentes e por todos aqueles com os quais nós já falamos, já falamos com a Casa Civil, já falamos com o secretário da Polícia Militar e nada. Já tivemos reuniões com o antigo secretário, o Coronel Figueiredo, aqui na Alerje e ele nos disse naquela época que pelo menos começaríamos com uma conta de 50 processos sendo analisados por mês e depois isso seria aumentado e nada, 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 até hoje nada. Então concordo com o deputado Rodrigo Amorim quando ele diz que isso é um desrespeito, um desrespeito à sociedade, um desrespeito à Alerje, um desrespeito ao próprio governo do Estado, aos policiais envolvidos que nós não tenhamos dois, três anos depois uma mínima resposta a respeito dos casos, nada, ainda que seja positivo ou negativo. Isso não pode acontecer. Eu estava tentando aqui me comunicar com os secretários envolvidos porque nós queremos, Rodrigo, a partir de agora uma resposta, uma resposta concreta do secretário da Polícia Militar, do secretário da Casa Civil, do governo do Estado acerca desses casos. E para concluir, ninguém aqui deseja, como já foi dito, e nós estamos chovendo no molhado que criminosos voltem. Até por isso que nós pedimos num ofício, se está de forma oficial, que aqueles casos que sejam considerados pela Polícia Militar como casos de concreta injustiça, ao serem retornados para a instituição, aconteça novamente uma investigação social. Então, não há porquê o governo do Estado alegar que precisa de maior segurança e tal, nós estamos pedindo investigação social para que somente os casos de verdadeira injustiça retornem. Então, deixo aqui esta minha fala, Marcelo, concluo, termino por aqui e da nossa parte da frente parlamentar, de todos os deputados para a segurança pública, mais uma vez, depois de três anos, nós iremos cobrar as instituições envolvidas, mas, dessa vez, pedindo um posicionamento concreto. Muito obrigado. 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 Galberto, só lembrar, lembrá-lo, que nós tivemos na Casa Civil, foi assumido um compromisso que ia ser levado ao comandante, que já era o Henrique, um aditivo para que fizesse RAIS, para dar agilidade a todo esse processo. Ciente, ciente, de que realmente é uma coisa que tem que ser vista de forma muito minuciosa, mas, precisamos dar agilidade. Como o Valentim falou aqui, são mais de 2.300, 217, famílias que precisam de uma realidade, estão passando dificuldades num momento tão difícil, pós-pandêmico. E ainda é pandêmico, ainda, vamos dizer assim. Então, precisamos dar agilidade a isso aí. Marcelo, só o companheiro aqui, acabei de falar que o pedido que nós fizemos por diversas vezes, todos que aqui estão, que está documentado tudo oficial, o colega acabou de trazer o documento, eu só vou ler o final, para que não paire nenhum tipo de dúvida sobre a verdade que estamos trazendo. Por fim, revisto o processo e, tendo concluído a administração pela reincorporação, entendem os deputados membros desta frente parlamentar, atenção agora, ser imprescindível a realização de necessária novela investigação social a fim de averiguar o cumprimento dos requisitos de boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas atuais. Então, até aqui, deixa eu ver se tem a data. a data é de 3 do 9 de 2021. 3 do 9 de 2021. Isso aqui foi protocolado. E quero dizer que, antes deste documento ser protocolado, nós já tínhamos feito várias outras reuniões. então, não é possível que, tanto tempo depois, quero reforçar isso, nós não tenhamos uma resposta eficaz e eficiente sobre essa demanda. Jamais faltou, nem da Comissão de Segurança, nem da Frente Parlamentar, ou de qualquer outro deputado individualmente, jamais faltou respeito para com a Instituição Polícia Militar. A Instituição Polícia Militar é e sempre continuará sendo muito respeitada por todos os parlamentares que aqui estão. Nós só estamos pedindo, eu quero reforçar isso, nós só estamos pedindo uma resposta. É isso. Muito obrigado. Muito bom, Alberto. Alberto, só para vocês terem ideia, todos vocês aqui, nós temos 2.150 aproximadamente policiais excluídos, não é isso, coronel? Mais ou menos? 3 mil. Quase 3 mil? Então, eu vou fazer apenas, normalmente estão, estão cantando o quê? 2 por semana? Não? Então, eu vou fazer uma conta para vocês aqui, da importância, da relevância que tem essa audiência pública. Digamos, que eu já fiz essa conta aqui para não refazer, que fosse 2 por semana. Se o seu Rubens fosse o último, o senhor só quando o senhor tivesse mais de 100 anos, o senhor iria chegar até o senhor. Isso mostra a importância que tem, eu sei que tem casa a casa, tem que se rever, isso mostra a importância que tem de nós estarmos revendo com celeridade todos os processos. Isso é importante. E também, isso que você está falando é de fundamental importância, a gente está pedindo celeridade, mas não quer perda da qualidade. Ninguém está exigindo isso. Antes que venha com essa contra-argumentação, eu preciso dizer isso. agora nós compreendemos que a partir de um aumento do efetivo na corrigidoria, há a possibilidade de celeridade, mas sem perda da qualidade. É isso que nós queremos. Isso é imprescindível. Mais alguém da mesa quer usar a palavra? Ah, sim. Quer que eu fale ou você fale? O Valentim aqui dizer que nós aqui temos objetivo e foco. E o nosso foco, na realidade, é a instituição. Não temos nenhum tipo de querer o holofote voltado para nós. e aí o Valentim falou aqui sobre a questão do TAC. Eu já coloquei à disposição lá o gabinete para nós estarmos fazendo essa indicação, solicitando ao governador para que esse TAC seja feito, para que todos os colegas possam... Oi? Já foi levado ao ministério? Mas o que nós temos que fazer é o seguinte, vamos sentar todos aqueles que querem, o gabinete está aberto, vamos sentar lá e vamos conversar. Amém? Está ok? E aí, vou passar então a palavra aqui, seguindo a ordem aqui, senão nós vamos... O senhor, o senhor vai mesmo falar? Ah, o senhor vai, então... Olha só, a única coisa que eu queria pedir é o seguinte, a hora avança, uma e meia. Eu não ligo não, para quem me conhece eu fico até amanhã se almoçar. RG 20.064. Só foi excluído quando? Foi 22 de maio de 1981. O senhor retornou quando? Foi agora em 2017. 2017. Só quero deixar aqui como exemplo aos nobres companheiros e também aqui aos nossos debatedores, o senhor Nilson é um exemplo do que vem acontecendo. Rapidamente. Praça de 68, assim como o companheiro falou ali, ficou 10 anos na Polícia Militar, um pouco mais de 10 anos na Polícia Militar, teve um problema com o alcoolismo, dependência do álcool, e por essa dependência do álcool, naquela época, por força de situações que ocorreram com ele, a gente não vai aqui esplanar para não ganhar tempo, não perder tempo, mas ele acabou virando um alcoólatra, estava em tratamento psiquiátrico, no HPM, e só que chegou para trabalhar em 1981 e foi excluído no 9º Batalhão, na época ele era do 9º Batalhão. Bom, em 2005, chegou até a minha mão a situação dele. Por ele estar interditado, e eu fique claro isso para os companheiros, estar interditado civilmente, o tempo não ocorreu para ele, então não ocorreu a prescrição quinquenal. Eu pude ajuizar a ação dele, em 2005, desinterditei ele, já estava curado, desinterditei ele e ajuizei a ação dele. Em 2018, ele foi reintegrado à Polícia Militar, tendo ficado 37 anos fora da Polícia Militar, e foi reintegrado. Ao passar para a inatividade, ele entrou na ativa e foi passado para a inatividade, descobriu um câncer de fígado. E aí foi reformado por, obviamente, não podia ser mais da reserva remunerada, então esse meio tempo em que ele entrou na Polícia Militar, até uma homenagem a ele no 9º Batalhão, tem foto, tem tudo lá e tal. Entrou na ativa, mas não trabalhou, é claro, já computou 52 anos de efetivo serviço e imediatamente passou para a inatividade. Ao passar para a inatividade, descobriu um câncer de fígado. Entrou na fila do transplante, recebeu um fígado, falou, não quero, já estou de idade, deixa para um jovem. E não transplantou o fígado. Mas foram 15 anos de processo judicial para que ele fosse reintegrado. eu estou trazendo ele aqui como exemplo para os demais e dizer que ele foi excluído à época, e eu tenho a documentação dele, já matéria, já pacificada, já está resolvido isso, mas ele foi excluído porque ele cometia faltas disciplinárias, sim, cometia, mas ao invés de tratar o homem, vamos botar ele na rua, que é melhor, excluíram ele. Bom, ele retornou à polícia militar, ele teve a sua dignidade restaurada, voltou como soldado, não foi promovido, e aí a gente não entra nesse mérito mais, e hoje ele é um soldado da PM reformado, e tem quantos anos? 76. Então, é uma demonstração de esforço, é uma demonstração de que é possível, e eu quero fazer um desafio, deputado. Eu quero, eu estava pesquisando aqui, artigo 138 do Código de Processo Civil, fala do amigo escure, aquele que pode participar do processo, mesmo não sendo parte. E eu, assim, como disse, já vou me retirar agora, eu quero colocar o meu escritório à disposição da Corregedoria da Polícia Militar, e lógico que eu tenho processos lá dentro, aquele que tiver conflito de interesse, a gente não vai trabalhar, mas quero colocar o nosso escritório à disposição, pelo menos um dia na semana, ou dois, a gente colocar lá os nossos... todos os advogados deveriam ser... Sim, sim, não, mas não digo no sentido de advogar no processo, mas de ajudar, de contribuir para que seja resolvida a questão e entregar o relatório para que a autoridade competente possa fazer, e essa participação é possível. Se o coronel pudesse responder se é possível ou não, coronel? Pode ser daí mesmo. Presidente, na fala anterior eu já fiz essa colocação. dentro da possibilidade, isso vai ser levado ao nosso secretário para assessorá-lo e as decisões serem melhor avaliadas. Vou passar então agora para o Wallace, que está seguindo aqui. Vamos lá. Existia, deputado Marcelo Dino, um equívoco. Esse equívoco foi transformado em irregularidade e após a Polícia Militar tomar conhecimento dessa irregularidade, ela se transformou em ilegalidade. eu tenho aqui a publicação no boletim quando foi alterado o estatuto da Polícia Militar. Então, o que aconteceu? Tudo foi modificado. E essa publicação aqui em boletim, o que ela diz? Ela diz como que deve ocorrer os conselhos de disciplina e os conselhos de justificação. Então, nós temos aqui, eu e o deputado Marcelo Dino, levamos isso aí ao conhecimento do comandante-geral no último dia 12 de agosto e ele tomou oficialmente conhecimento que o policial militar que ele ganha no conselho, ele não pode ser excluído pelo comandante-geral. Então, desde o dia 12 de agosto, o comandante-geral tomou conhecimento dessa suposta ilegalidade, porque é isso que o órgão técnico diz, que são supostas ilegalidades em abstrato. A estratégia, senhores, para que a gente não discuta essa situação é o silêncio administrativo, porque se não discutir, nada se modifica. Então, por que o advogado não participa do processo administrativo? Porque se o processo administrativo tiver a participação do advogado, o advogado tiver conhecimento de causa, como que a Carpad, coronel, vai dizer que não existem vícios anulatórios? Porque se ela toma conhecimento de vícios anulatórios, ela é obrigada a levar ao conhecimento do comandante-geral. O coronel Renato Assis tem conhecimento dessa matéria? O senhor tem conhecimento dessa matéria? Eu posso ter uma reunião ainda essa semana com o senhor? É porque a gente pede, coronel, a reunião com o coronel Renato Assis e a gente infelizmente não consegue. O sargento Valentim conseguiu essa reunião com o coronel Assis, mas eu não consegui ainda. Então, se a gente tiver como conversar com o coronel Assis, Renato Assis, a gente pode explicar que o comandante-geral nunca pôde excluir quem foi julgado apto a permanecer. E eu estou aqui justamente para trazer esse fato novo. Por que é um fato novo? Porque nunca foi discutido antes. O comandante-geral, ele toma a atitude, ele faz o que o órgão técnico dele orienta. A orientação jurídica, coronel Assis, ela é de dentro da corrigidoria. Só pode dizer para a gente quem é o oficial responsável por orientar juridicamente o comandante-geral nessa matéria, coronel Renato? Não. O responsável por orientar juridicamente o comandante-geral é justamente estar dentro da resolução 242 que eu e Valentim estivemos dentro do gabinete do comandante-geral e foi aberta a resolução. Na última audiência, deputado, nós perguntamos aqui a coronel Sarita que hoje não se encontra. Hoje o órgão técnico não está presente nessa audiência pública. Então, o coronel Halic ou o coronel Renato Assis, eles conhecem da matéria? Então, como é que nós vamos aqui discutir a situação se nem o coronel Halic e nem o coronel Renato Assis têm conhecimento da matéria? Por exemplo, na última audiência pública, nós tomamos conhecimento aqui que nem a coronel Sarita sabe o que está fazendo na Carpade, porque ela disse que ela era presidente. Ela é apenas a coordenadora, coronel Assis. Ela é apenas coordenadora. Todos os processos, todas as análises que são feitas dentro dos processos dos policiais militares que foram excluídos e que entraram com o recurso, saem da análise da Carpade e vão obrigatoriamente ao conhecimento daquele que vai orientar juridicamente o comandante-geral, que não é o coronel Renato Assis, não é o coronel Halic, não é o comandante-geral. Quem vai fazer isso é o coronel Alex Cabral, que é o coordenador disciplinar. Isso aí está escrito lá no artigo 9º da Resolução 242, coronel Renato Assis. Então, todos os processos que são analisados pela Carpade obrigatoriamente vai para o coordenador disciplinar da Corregedoria. E é o coordenador disciplinar da Corregedoria o coronel Alex... É o coronel Alex Cabral que orienta juridicamente o comandante-geral. Eu já tive três vezes com o coronel Alex Cabral, inclusive na última sexta-feira. E ele me disse que quem faz a nota de publicação em boletim... Professor... Quem faz a nota de publicação em boletim é a Carpade. E a coronel Sarita falou que quem faz a nota de publicação em boletim é a Corregedoria. Ou seja, um joga para o outro. Então, o silêncio administrativo, coronel, é justamente o que impede da gente ter os nossos pleitos atendidos. Nós estivemos dentro do coronel, dentro do gabinete do comandante-geral no último dia 12 de agosto, eu, o líder do grupo Vidas Manchadas, o advogado e na presença do coronel assessor parlamentar, coronel Jorge Augusto. Não foi isso, coronel? E foi passado para ele, para o coronel comandante-geral, todas essas ilegalidades, inclusive, que o comandante-geral não poderia discordar do conselho e colocar na rua. E o que foi feito depois do dia 12 de agosto? Mais policiais foram colocados na rua discordando do conselho. Então, o silêncio administrativo, coronel, é a estratégia para que a polícia continue praticando ilegalidades. E se a gente não consegue resolver esse problema, a gente deve ir para onde? Quem pode resolver o nosso problema? Três pessoas. Ou o próprio governador, ou o Ministério Público, ou o juiz através de uma ação civil pública. E nós aqui, coronel, nós não queremos brigar com o senhor, nós não queremos brigar com o coronel Luiz Henrique, nós não queremos brigar com o coronel Renato Assis, a gente só quer participar do processo para que haja o devido processo legal. Nós temos aqui o artigo 80 e 81 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que a polícia, a corporação, ela fundamenta para anular o ato administrativo e reintegrar. A Carpad já reintegrou aproximadamente 50 policiais militares, baseado no artigo 80. porque quando existem vícios anulatórios, é obrigação, é dever, não está dentro do poder discricionário do comandante-geral, coronel, reintegrar ou não, é dever, está escrito na Constituição. Então, o que a gente precisa? A gente precisa acabar com o silêncio administrativo e providenciar, deputado, que possa haver a interlocução do advogado com a Carpad, onde já se viu o devido processo legal ocorrer sem a participação do advogado. A decisão, o deputado Márcio Galberto, sempre vai ser parcial, porque o comandante-geral, ele vai acreditar no corpo técnico dele ou vai acreditar em nós se ele nunca nos viu, se ele nunca nos atendeu. A gente sabe hoje que o coronel Luiz Henrique tem conhecimento da matéria. No dia 12 de agosto, foi levado para ele todas essas ilegalidades. O deputado Marcelo Dino fez quatro ofícios, deputado, encaminhando essa matéria para o comandante-geral. Nosso assessor parlamentar que está presente, ele tem conhecimento desses processos, os processos hoje estão dentro do gabinete do comandante-geral e nós não temos solução. Então, eu gostaria de pedir aqui que o coronel Ralick, que é o representante do comandante-geral, solicite a ele, coronel, a resposta sobre os ofícios do deputado Marcelo Dino. Deputado, deputado Marcelo Dino, o senhor enviou vários ofícios para o comandante, o coronel Luiz Henrique. Só para o senhor ter conhecimento, deputado Marcelo Dino, a resolução 242, ela limita em 60 dias a resposta sobre qualquer um processo que é levado para Carpad. Nós já temos mais de 60 dias que nós levamos tudo ao conhecimento do coronel Luiz Henrique e o coronel Luiz Henrique nada resolveu. Você lembra que eu fiz um pedido, passei um zap na sua frente para ele, pedindo para que ele respondesse, ele falou que ia prontamente, eu vou voltar a cobrá-lo. Então, deputado, nós queremos pedir aqui novamente ao senhor que nos encaminhe, ou melhor, que compareça ao gabinete do comandante-geral para nós termos essa resposta, porque são mais de 60 dias, 60 dias a Carpad teria para resolver o processo de todos aqueles que estão presentes, que foram excluídos. Só que a resolução foi, a resolução existe desde 2019 e nós já temos três anos, coronel, três anos que os processos estão lá dentro, eles não são nem deferidos e nem deferidos. Alassi, só queria pedir para agilizar, porque o coronel até até... Para terminar, a gente gostaria, um, de uma reunião com o coronel Renato Assis, de preferência com a presença do nosso deputado Portugal, que ele agendasse isso aí com a gente para a gente ter essa interlocução, para ter essa discussão, para que até que o próprio coronel Renato Assis tomem conhecimento das ilegalidades que a gente apresentou, porque até hoje o advogado não pôde participar. E o coronel Ralick, para que... Deputado Marcelo Dino, só que o coronel Ralick leve ao conhecimento do coronel Luiz Henrique para a gente ter uma nova agenda, para ver o que foi decidido sobre os vários ofícios que o senhor encaminhou para ele. Olha só, eu queria só fazer um pedido a vocês aqui, só para eu fazer um questionamento aqui ao secretário, se ele pode me dar alguma resposta, até porque ele vai ter que se ausentar, tem compromisso. Com relação à GRAM, possibilidade de escolha para os veteranos, pensionistas, tem alguma resposta com relação a isso? Deputado, estava no... na criação da GRAM, só foi retirado e agora, única e exclusivamente, responsabilidade do governo do Estado apresentar uma nova proposta de alteração. Boa tarde. Sobre esse assunto GRAM, está chegando várias mensagens aqui, isso está sendo, Marcelo, e a todos os presentes aqui, está sendo discutido já, não de agora, já há um bom tempo. Eu tive a oportunidade de encontrar com o governador, se não me engano, foi sexta-feira passada, e eu pedi para ele uma reunião com as partes interessadas em resolver isso, com pessoas técnicas para poder auxiliar. Eu até deixei para ele bem claro, uma mesa de conversação em que sejam colocadas as possibilidades para a gente chegar a um entendimento do denominador comum. Não vai dar para ficar do jeito que está, em aberto, sendo que um lado recebe, outro lado não recebe, entendeu? A isonomia não foi respeitada, a gente não tem paridade, a gente não tem integralidade, então, isso é um item, tem até colegas aqui que vão poder falar sim, entendeu? Que eu espero que essa mesa, composta pelo deputado Marcelo Dino, Rodrigo Amorim, Márcio Galberto, possam conversar com o governador, e já pedir para ele uma reunião, porque no momento que eu perguntei a ele, você também até estava sexta-feira, não foi? ele em nenhum momento falou que não teria, então chegou a hora de ter essa discussão sim, para chegar a um denominador comum para resolver, tem um TAC em andamento, não tem TAC, como é que está sendo o posicionamento das turmas recursosais, os colegas já me falaram que a turma que estava entendendo que tinha direito, já mudou agora, entendeu? O entendimento dela, e como é que a gente vai fazer isso? Porque no meio desse fogo cruzado, estão os veteranos, estão os pensionistas, da mesma forma também que a Grete, Marcelo e a todos os presentes aqui, estão sendo chamados na DIP para diminuir, então aquilo que tinha sido acordado lá atrás, que criou uma expectativa de 150 para todos, para os reformados por cota, já está sofrendo alteração também, então eu peço ao nobre deputado e a todos os demais aqui, fazer contato com o governador, para já ter uma agenda com ele, para levar as pessoas sim, que entendam da matéria, para apontar para ele, faz desse jeito, faz daquilo ali, porque o que a gente falou lá atrás, do jeito que foi feito, sem participação de praça, sem participação de corpo técnico, de pessoas do nosso lado de cá, aconteceu o que aconteceu, isso é uma guerra avisada que vai acontecer com o novo código de ética, como a própria lei orgânica, se a gente não participar da confecção, e desculpa, incluindo também comissão de promoção de praças composta só por oficiais, isso é um absurdo, o que a gente está se propondo aqui, orientar o governador, para que ele não venha a errar, se o governador tivesse ouvido a gente lá atrás, não teria problema nenhum, eu continuo batendo na tecla que não deveria ter grã nenhuma, deveria ser GRET, 192,5 para todo mundo, e reposição inflacionária, quem criou a grã, até hoje a gente não tive resposta, porque para um coronel é 4 mil e pouco, reais, e para um soldado é 400 reais, então, ela não interessou muito aos praças, infelizmente, a grã foi um erro, a forma que ela foi confeccionada, a forma que ela foi construída, e poderiam somente ter observado a GRET, e nós não teríamos problema nenhum, então, todos os parlamentares aqui presentes, até os oficiais também, que possam comparecer na reunião junto com o governador, eu espero que essa frente aqui e a comissão possam justamente marcar uma data hoje, Marcelo, que possa marcar uma data hoje com o governador, a gente espera o empenho de todos vocês, eu estou sendo cobrado aqui por todo mundo, que essa data apareça, e seja o mais breve possível, para os veteranos que estão amargando, porque foram deixados de lado, infelizmente, naqueles que constituíram essa bancada aí, eu não sei o que se tirar uma página pela outra, mas hoje chegou a hora de a gente começar a reparar, é nessa audiência pública, é nessa próxima, Marcelo, só que no intervalo de uma e outra, a gente tem que conversar com o governador, porque eu estou vendo aqui que muitas coisas que são faladas falam que, ah, isso depende do governador, isso aqui a gente não fez, isso aqui a gente não sabe, isso aqui a gente não sabe dizer, e no meio do fogo cruzado estamos nós, então que essa casa aqui possa intervir diretamente ao governador, ao contrário que falaram aí, ah, o Portugal isso e aquilo, se eu tivesse acesso ao governador, eu já teria marcado isso há muito tempo, se eu tivesse acesso ao governador há mais tempo, ainda que eu espero ter, mesmo sendo deputado federal, muita coisa não teria acontecido como aconteceu nesses últimos meses aí, desde que ele assumiu, então que essa casa aqui possa assumir, Marcelo, um compromisso de entrar em contato com o governador antes da próxima audiência pública, até para a gente estar mais municiado. Passar a palavra então aqui para o Wallace, já falou? Só vou encerrar, solicitando, Portugal, sua agenda aí com o coronel Renato Assis. Eu me coloco à disposição, Wallace. Senhor? Queria dar uma palavra ali. Wallace, eu me coloco à disposição para todos. Wallace, até fico surpreso. Na sexta-feira, você acabou dizendo que nunca havia sido atendido pela corrigidoria, como assim, logo ao assumir, eu atendi o Valentim. Você foi recebido na sexta-feira pelo Cabral, e hoje já ter, querer ter uma resposta, fica um pouquinho complicado, mas vou, vou, não, deixa eu falar agora, eu dei a oportunidade, você falou, agora eu vou te dar uma resposta. Vou, vou ajustar lá na agenda para recebê-lo, já é uma dinâmica desde quando eu assumi, dentro, às vezes a gente prioriza as nossas, as nossas necessidades, né? E na instituição, como o próprio presidente sabe, os outros representantes, nossas necessidades são para a sociedade diariamente. Então, vou ajustar lá a agenda para que você seja recebido. Tá bom? Obrigado. André, André Rios. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de ter retornado aqui, só para a gente não fugir muito o tema, vou emendar ali que o Portugal já colocou em relação à GRAM. não quero ser portador de má notícia, não, tá? Mas para os ativos que estão nos vendo agora, em janeiro, toda a política pública que foi debatida, a luta pela gente aqui em audiência pública, em manifestação, tudo poderá ser revisto. A GRET está num decreto que é um fio de cabelo jurídico que pode cair a qualquer momento. Vários colegas estão sendo chamados lá na DVP para diminuir sua GRET. O ativo que acha que está com a GRET garantido, ele começa, tem que começar a prestar atenção e começar a fazer as contas, porque notícia ruim, em tempos de eleição, ninguém dá. Mas eu tenho que ser portador dessa notícia, porque o regime de recuperação fiscal tem vários pontos ali que foram revistos e o acordo que não foi revelado era de que vários pontos que foram mantidos aqui através de muita luta serão derrubados. Triênio, a GRET e a própria GRAM pode ser revista. Então, espero que o parlamento se debruce e não só convoque só mais audiências públicas, não. Nós temos que começar a partir para um remédio jurídico, um mecanismo de imputar responsabilidade a quem traz todos esses pormenores nas instituições, porque uma vez que se fala que não tem competência, e quem tem competência para falar não me compete e fica por isso mesmo e eu acabo com a vida de um policial e coloco aí na rua, eu legislo em causa própria quando eu insiro o artigo 44, dando a possibilidade de ter super salários dentro da instituição polícia militar e corpo de bombeiro, ao mesmo tempo eu tiro a GRAM, então não compete eu rever uma legislação para abarcar pensionistas e veterano, mas compete aumentar meu próprio salário e poderão ganhar 30, 40, 50, 70, 80, 100 mil reais como vimos contra cheques de policiais oficiais que ganham acima do teto constitucional, então compete aumentar o teu próprio salário, mas não compete rever a questão da GRAM, não compete rever a questão das pensionistas que estão na emenda 41, não compete também rever casos viciados atrás de processos administrativos que foram julgados por perseguição, então não compete, vão passar agora a competir em vez de convocar audiência pública convocam uma CPI e passam a imputar a responsabilidade porque em vez de convite para a pessoa sentar aqui e falar que não me compete passa a convocar e responder pela sua responsabilidade por ter destruído a vida de uma família de policial militar por ter jogado o veterano e a pensionista na fala comum porque eles se fecharam e eu fiquei dois anos lutando entrando e saindo de hospital puxando a manifestação e o covarde que vem aqui e fala que não compete tem que ser responsabilizado uma vez que ele decide sobre a vida do policial militar sobre a vida da pensionista sobre a vida do veterano e ele sai com cara de paisagem dizendo que ele não tem responsabilidade por atos pretéritos tem que ser responsabilizado isso é uma isso e mais um mecanismo para poder dar responsabilidade imputar responsabilidade aí eu me refiro ao futuro ele é empossado deputado federal mas para mim já é leve isso adiante impute responsabilidade quem entrar para a história da polícia militar sai da zona de conforto meu irmão usa teu mandato para colocar e imputar responsabilidade em quem tem que ser responsável que não pode mudar o secretário aí se fazem um monte de atos administrativos que acabam com a vida das pessoas e o cara vai para lá bota o pijama ou então se aloca em algum órgão público e fica por isso mesmo e a vida do policial militar a vida do veterano a vida do ativo e do inativo e que está sendo destruída o tempo todo aí vem aqui dizendo que não compete então vamos passar a competir convoca uma CPI e dá responsabilidade a todo mundo que lesou de alguma forma a vida do familiado policial militar eu encerro aqui deixando desculpe por ser acalorado mas eu lhe dou o tempo todo com um colega pedindo para fazer vaquinha para comprar a cesta básica para comprar a cadeira de roda comprar uma prótese ou pensionista calma aí, calma aí todo mundo vai falar só pode ficar tranquilo vamos eu vou encerrar eu vou encerrar eu vou encerrar eu vou encerrar André só te respondendo aqui André para te responder com relação a CPI vou encerrar vou encerrar todos vão falar eu fui eu fui excluído pela saúde da polícia militar eu estou cansado eu estou cansado eu estou cansado eu estou cansado eu andei 300 quilômetros eu saí 5 horas do real de casa para vir aqui para ter essa palhaçada no fundo calma aí não é pior é pior gente boa tarde boa tarde boa tarde como é que eu não dei? boa tarde todos que estão aqui compondo a mesa e vou diretamente falar para o senhor uma vez que o representante da polícia militar não está mais aqui para nos ouvir é a segunda vez ou então é a segunda vez eu represento o grupo zerramos é porque nós sempre vou ocupar a mesa vou ocupar aqui a mesa aqui por gentileza sempre ficamos por final e nunca temos a voz então mais uma vez eu vou falar com muita satisfação hoje desde o início está sendo falado de saúde mental do policial militar o policial militar está tentando quando a própria vida isso nitidamente dando um tiro na cabeça policial está sem que seja notificado subindo morro sem o devido armamento querendo ser alvejado para morrer porque não tem não tem coragem de atentar contra a própria vida isso aí é relatos que estão aí para todo mundo ver foi aqui discutido é raiz foi discutido tempo absurdo que o policial militar trabalha será que é falta de efetivo portugal porque o efetivo está sendo colocado fora desde 2018 reformado por cota podendo estar trabalhando foi o que você sempre me falou querendo voltar a trabalhar trabalhando eu vou me reportar se assim eu puder ao coronel pode um reformado por cota que estreva já trabalhando ele pode ser dado como incapaz na sua função será que alguém consegue me responder alguém consegue me responder pode um reformado por cota pode ser reformado trabalhando trabalhando sem cumprir os tais dois anos de LTS porque nós o nosso grupo nós temos lista porque quebra a isonomia eu tenho policiais que foram dados como incapazes e voltaram pela JSS apto ser como eu que cumpri a minha função ele cumpria a função dele como os demais cumpriam a função saíram reformados por cota quero dar além disso falar para todos para que fique registrado mais satisfação eu venho hoje aqui os policiais estão retornando estão chegando ao final do processo judicial perícia judicial está dando nexo causal ao favor do policial militar quem responde por isso é incompetência o problema é do policial militar eu sou eu sou o primeiro sargento virna eu estou na lista deixa eu te fazer uma pergunta na última audiência pública que nós tivemos aqui tinham alguns médicos aqui que chamaram vocês ali fora e conversaram com vocês pergunta que eu faço a vocês vocês viram alguma coisa andando resolveu nada 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 nenhum nada eu não posso abrir CPI já tem CPI andando na casa a casa tem um regimento e dentro dos regimentos já estourou então não posso abrir nenhuma CPI eu não posso ser advogado sabe disso eu quero deixar eu quero deixar claro aqui a casa para que deixe só no pensamento de vocês soberana perícia judicial está dando nexo causal são trocados os CIDs que vinculam que vinculam o problema psíquico do policial a polícia militar e colocam CIDs que não vinculam o policial a polícia militar será que tem alguma coisa errada aí? tem alguma coisa errada? Verna posso te pedir um favor? só para você pode apontar para a gente aqui o que daquela reunião como o Marcelo falou nada aconteceu mas o que tem que fazer para resolver o problema de vocês? nós precisamos de um levantamento responsabilização o secretário não nos recebe disse que nós judicializamos ele não recebe mais fazer o seguinte olha só você tem um problema o Rio tem outra o Portugal tem outra o Valentim tem outra o Wallace tem outra o Javante tem outra cada um aqui tem um problema o que vocês podem usar? utiliza o meu gabinete eu vou fazer um requerimento direcionado para que na próxima na próxima audiência pública eles possam vir aí não vai ter por onde Javante nós já fizemos perdoe o seu amigo eu tenho limitação entendo o que eu vou falar para você nós já eu vou deixar você falar nós já protocolamos junto ao CREEMERG CFM Ministério Público Federal toda a irregularidade que a Polícia Militar está fazendo com os reformados com a Coronel Lenise tem como resolver Vina? peraí deixa eu falar deixa eu o deputado Marcelo Dino vai receber através do nosso advogado olha só tudo que tudo que você questionou aí eu queria perguntar para o Corregedor Corregedor nós somos policiais militares nós temos que fazer cumprir a lei a própria Polícia Militar na última audiência eu tive com o Coronel Barbosa sentado aqui estava todo efetivo aqui estava o jurídico estava a DMP estava todo mundo aqui eu mostrei para ele Coronel Assis por favor eu mostrei para ele Coronel a portaria 0346 de 2010 que a Polícia não cumpre descaradamente por que ele não é responsabilizado? eu preciso fazer uma parte mandar um deputado pedir para um deputado pô precisa fazer uma CPI uma CPI para poder cobrar de um médico que eu tinha um problema ortopédico e fui mandado para casa como maluco precisa de uma CPI para eu responsabilizar como o André falou como eu estou querendo responsabilizar o CPF vamos botar do senhor não da Polícia Militar não do senhor para pagar para mim para mim eu queria saber do senhor eu queria saber por que que essa amorosidade do grupo que nós temos do grupo que nós temos temos cinco oficiais inclusive um Tenente Coronel foi porque eles não entraram no esquema ou é porque nós praças somos lixo vocês usam abusam perdi a minha saúde estou perdendo a minha vida e vocês Tenente Coronel Coronel Auxílio Transporte para que? Vocês tem viatura tem motorista vocês estão cagando para o Auxílio Transporte eu não recebo eu não recebo vocês estão cagando me mostra quantos oficiais eu conheço cinco tem no nosso grupo quantos oficiais são reformados por Cota pede lá para Coronel Lotte pede lá para Coronel Lenise nós já estivemos lá dezembro do ano passado nós estivemos lá com a Coronel Lenise sabe o que foi feito? nada porque o Coronel Henrique não quer nos receber porque nós somos lixo nos usou nos deixou doente nos deixou me desculpem o termo não vou falar não na porcaria eu queria saber por que que não é responsabilista esses bandidos? fala aí Coronel não deixa ele falar ele vai falar Coronel vai falar presidente até por por educação né reporto aqui a mesa me recuso a dar resposta ao solicitante devido aos termos não muito educados que foram utilizados nessa casa legislativa tá bom aqui a gente prima pela educação certo e pelo o respeito a todos os presentes até aproveito a oportunidade que subiu aqui na mesa um policial que trabalhou comigo no 25º Batalhão Romário tô procurando ele aqui eu não achei né então é essa é essa ter coragem de vir aqui pra dar as respostas em função do nosso representante aqui na presidente da mesa é importante que todos os questionamentos sejam direcionados pra que as respostas específicas sejam dadas a cada um de vocês aqui porque cada um aqui tem a sua a sua necessidade e após ser convidado a sentar aqui na mesa tô representando uma instituição ao qual todo o pleito ou todos os questionamentos serão levados ao nosso secretário pra institucionalmente ser dada uma resposta da última audiência que foi em junho que pediram dez dias pra dar as respostas nós estamos esperando meses coronel e a minha família tem fome eu não recebo grana não eu não tenho viatura pra me levar e me trazer como eu encontrei com um coronel aí que anda de viatura administrativa até hoje presidente eu vou só encerrar tá porque os ânimos estão alterados vou só reiterar o que eu já coloquei a partir de segunda-feira quem tiver disposição quem não tiver medo do sistema de colocar um cheiro das cortes porque eu sei que eu já vou sair daqui respondendo pelo menos mais uns dois procedimentos e a gente não tá aqui pra poder dar personalidade a causa de um problema o coronel tá ali aí não tem que ser realmente imputado uma responsabilidade que é da administração pública então uma forma de imputar responsabilidade é abrindo uma CPI então a partir de segunda-feira nós vamos bater em todos os gabinetes dos eleitos reeleitos e de quem quiser interesse integrar essa CPI pra rever todos os atos administrativos seja de exclusão reforma por cota movimentação perseguição e isso tem que ser imputado que uma vez que o coronel chega aqui e de fato ele tem razão ele não tem que responder por questões pretéritas não institucionalmente ele tá certo mas a administração pública ela tem que ser imputada obrigado a todos seguindo a ordem aqui vou falar aqui que tava na ordem aqui José Maia só pra gente seguir a ordem aqui pode ser de gentileza primeiramente boa tarde a todos a todos a todos aí da mesa ao nobre deputado eu fiz concurso em 1982 pra polícia civil e o que que aconteceu lá como na polícia militar a mesma coisa a mesma mazela os delegados hoje não fazem mais parte do grupo Paul então acabou hoje a polícia civil é o grupo Paul e os delegados são separados hoje nós temos dois representantes aqui no nosso caso seria a Marta e o Carlos Augusto que não representa tiragem não representa tiragem infelizmente não tem sobrestamento as corrigidorias funcionam pra prejudicar o policial civil muitos ali tem até três colegas ali absolvidos estão absolvidos e foram demitidos e o meu caso eu queria perguntar o nosso nobre deputado Márcio mas ele não está presente como é que faz um processo administrativo sumir durante dez anos o meu processo eu tive dupla punição que pra mim só tinha uma que uma supervisora tinha menos de um ano de polícia menos de um ano de polícia e eu com mais de dez simplesmente mando embora joga assim que o que eles fizeram não é só comigo não eu tinha família eu tinha dois filhos menores como assim muitos colegas aqui tiveram foram demitidos mas esqueceram que nós temos família ou seja saiu de mim a punição e chegou na minha família e inclusive você vê agora a delegada Adriana Belém foi aposentada interessante por que que não me aposentou? absurdo é por que que não me aposentou? aí você vê uma delegada com menos de um ano de polícia coloca um com mais de dez anos de polícia é isso que nós vemos as sacanagens as pilantrais que tem infelizmente também na polícia civil essas habitariedade não teve sobreestamento vários colegas já cumpriram a pena que foram condenados a dois, três, quatro anos e simplesmente estão na rua estão na rua ou seja saiu de um para outro para a família então é isso que eu quero abre uma CPI eles tem que vir aqui e depois de dez anos dez anos nove deputados você sabe o que aconteceu? apareceu apareceu que eu tomei noventa dias eu tomei três meses de punição cadê? aonde que estavam esses documentos de noventa dias? com quem que estava? que não estava comigo estava desaparecido quem levou para casa? com certeza foi um delegado afirmo para o senhor que não foi nenhum sargento que estava na Secretaria de Segurança que fez isso não foi um delegado de polícia qual o interesse? é isso que a gente quer questionar tem que abrir uma CPI agora um delegado um delegado que me deu noventa dias sabe quantos anos ele tinha de polícia? quarenta anos de polícia ele me deu noventa dias e uma delegada com menos de um ano com menos de um ano me botou na rua qual o interesse? o que que ela levou? será que tem alguma coisa lá para ela levar um por fora? para mandar o policial ir embora? não sei tem que abrir uma CPI deixa eu falar para você na realidade respondendo mais uma vez que a gente falou de CPI na casa eu sei um regimento não é isso nós temos que seguir esse regimento e foi dado a entrada salvo se eu estiver enganado a sete CPIs então enquanto não se finalizar uma delas não podemos abrir nenhuma outra entendi entendi então é por isso porque as vezes eu falo pô o deputado não quer abrir eu não tenho como você viu aqui eu tenho posição e tenho lado eu não tenho esse negócio comigo você vê eu não ganhei eleição eu estou aqui porque eu fiz um juramento de até o último dia do meu mandato está aqui representando de forma diferenciada a segurança pública entendeu então estou guerreando aqui dependente de qualquer coisa muitos falarem ah meu irmão não ganhei mesmo perdi a saudação mas se Deus quiser eu vou permanecer mas tudo ao tempo de Deus então digo a você o seguinte meu amigo eu tenho que analisar casa a casa você tem que trazer isso é isso aí entendeu casa a casa meu gabinete está de portas abertas para você terminando aqui podemos até conversar você está em jejum ainda mas tem problema não estou com mais três colegas ali estou com mais três colegas foram absolvidos foram absolvidos e o administrativo simplesmente põe na rua e todos os colegas estão ali tem 20 anos de polícia então tem uma advogada lá Paloma também está à sua disposição pô nós queremos que justamente o mandato não é meu é de vocês nós queremos policiais civis ter também uma representatividade aqui infelizmente o nosso Márcio não está presente vamos só dar continuidade pode ser meu irmão agradeço a todos aí entendeu obrigado por tudo vamos seguir aqui gente olha só cadê o câmera o câmera vai falar não então beleza então o câmera está fora o Marcos Souza era o delegado era o senhor Marcos Souza ali depois tem o Diogo e o Marcelo Sérgio bota você o meu está aí o meu está aí ah tá está aqui quem vai falar primeiro é o Marcos deixa ele falar que ele estava na vez aqui só para nós organizarmos boa tarde a todos sou Marcos Souza tá eu graças a Deus eu tive a sorte de quando entrar na polícia eu já tinha uma profissão não é o caso de alguns colegas que foram excluídos que só sabe ser polícia tá por isso onde eu vou carrego meu banner sou nascido e criado em Realengo e moro lá até hoje e na região que eu moro que é sitiado por uma facção criminosa nenhum deles até hoje foi na minha porta me apontar o dedo nem me ameaçar sabe por quê? eu não como no prato deles sabe por quê que eu não fui útil para a polícia? porque eu não levava a merendinha de ninguém fiquei doente dentro da polícia já era IFP permanente saí da polícia um mês depois arrumei meu emprego na Constituição Civil por isso eu tenho aqui só tudo menos bandido então realmente é muito revoltante a gente estar aqui e ficar olhando cara de paisagem e não ter resposta nem que seja negativo nem que seja negativo volto a dizer não sou conta oficial mas os oficiais aqui estão agora administrando a nossa polícia militar devem fazer a diferença a culpa não é minha não foi eu que excluí mas façam a diferença vocês estão colocados para fazer a diferença fazer a diferença na função de vocês para a família de vocês façam a diferença eu com certeza eu faço a diferença na vida da minha família porque eu moro nunca saio de onde eu moro eu moro na Vila Vintém não devo nada para ninguém entendeu pessoal desculpe mas façam a diferença corrijam saiam da inércia para de passar a mão dos mal feitos do passado é isso que eu peço tenho profissão tenho como me sustentar sustentar minha família mas tem muitos aqui como o companheiro Rubinho ali um homem quase 80 anos de idade ser colocado na rua onde a gente vê muitos como já foi dito não quero ser repetitivo oficiais matando roubando sendo refém do tráfico refém do caça-nique seja lá o que for jogo de bicho e não acontecem nada não tenho medo de botar a cara e falar o que eu tenho que falar porque eu honro honro meu pai e minha mãe eu honro minha família e honro meu sangue azul que eu também sou sangue azul fui excluído sempre tive o sonho de ser policial entrei como soldado mas eu fiz um concurso público onde foi me tirado por eu tentar defender uma pessoa levar cinco tiros de outro policial porque a gente não pode chamar a atenção o policial foi morto foi eu nunca matei ninguém na minha vida graças a Deus mas será que ele foi excluído pela ação dele não sei também não quero saber não quero levantar o mérito ministério público tentou botar o 121 em mim onde eu tentei me defender fiquei usando seis meses saquinha de merda aqui ó por causa do tiro que o policial me deu e eu querei me colocar como 121 tentativa de homicídio onde a própria juíza enxergou que eu fui vítima e me impronunciou não fui nem julgado aí a polícia militar não a polícia militar não desculpe algumas pessoas me julgaram que eu me colocaram com o donor que eu não tinha capacidade de representar a polícia militar do estado do Rio de Janeiro isso é que a gente luta pessoal pela correção da injustiça não condenar bons oficiais mas esses bons oficiais tem que se fazer em presente botar a cara e dizer para os maus oficiais que não está certo muito obrigado pela oportunidade gostaria só de pedir se pudesse ser cavaleiro passar para a cheira falar tem problema aí você aí você escolhe se não quer apanhar sei lá então gente boa tarde boa tarde a todos então agradecer e a presença do Oronel por estar tentando passar algumas coisas para vocês e vocês querendo ou não pode achar que não está tendo resultado mas ele está ouvindo eu acredito que ele vai ter uma boa vontade em estar revendo o caso de vocês e procurando fazer isso o mais rápido possível eu vim aqui agradecer ao Oronel do EG e nos recebeu Oronel Henrique ou o Dino ou o Marcelo ou o Portugal ou a Cláudia e nós estávamos tendo um desconto de mil e cento de reais em cima do nosso salário como a Cláudia falou e bastou a gente ir lá na sala dele e falar com ele e ele fez uma ligação e nós estamos sendo ressarcido do desconto e nós estávamos tendo foi muito atencioso inclusive falou comigo ele lembrou do número da viatura do meu marido quando chegou no 9º Batalhão ele era lá dessa época isso me deixou muito emocionada ele me me deu os espês pelo marido pelo assassinato do meu marido e foi na chacina de Vigário Geral há 29 anos atrás então eu peço Oronel e assim como o Oronel Henrique e nos atendeu e nos ouviu e ligou para a DVP através do Dino do Portugal e conseguiu uma coisa e nós não estávamos conseguindo nós fomos na DVP nós fomos na Asa Civil e todo mundo virou para a gente e falou assim nós não sabemos porque vocês estão sendo descontados então uma viúva hoje tem um desconto de 1.500 reais no salário para quem paga aluguel eu tenho um grupo chamado Araras que é só de viúva de policiais militar e temos o Sem Luta Não Há Vitória temos o Pensionista 1 Pensionista 2 eu sou viúva há 29 anos e a minha função é cuidar das viúvas porque nenhuma assistência nós temos em relação a psicólogo então eu doidinha sou a psicóloga do grupo então eu lhe peço de toda oração e o senhor olhe para todas essas famílias aqui e estão presentes e o senhor procure dar uma prioridade tentar arrumar mais gente para poder estar trazendo esse pessoal de volta porque meu marido antes de morrer eu fui azada há 8 anos meu marido antes de morrer dizia a polícia era uma família e nós somos todos sangue azul e eu arrego isso comigo e quando eu me identifico para um policial e digo eu sou uma viúva de policial militar eu recebo todo o arinho deles então eu não posso ficar satisfeita de ver tanto policial e já foi absorvido não está retornando eu sei é um fardo grande que o senhor pegou é muita coisa para ser avaliado não se pode simplesmente chegar lá e dizer vai lá passou voltou eu sei que tem todo um trâmite mas eu peço de oração o senhor olhe para todos esses pessoal e todos os reformados ele ali já não tem nem mais tanta saúde para estar esperando isso tudo e o senhor assim como o Oranel do EG resolveu a nossa situação e o senhor venha ajudar eles também muito obrigado meninos um fim um fim vocês vão conseguir aqui ela só um minuto deixa só o coronel quer dar uma palavrinha rapidinho pode ser é a oportunidade para responder a senhora todos nós somos policiais por opção meus sentimentos e pela perda de uma pessoa querida e qual a minha motivação diária isso eu fiz no meu juramento defender a sociedade com sacrifício da própria vida como mencionou ser psicóloga minha esposa também também é e ela ela já conseguiu o lugar dela no céu por ter por ter que me aturar esse tempo inteiro e o principal do nosso secretário é a família policial militar então vejo aqui a oportunidade de estar sentada aqui falando com todos de frente quando o julgamento de um desvio de conduta ao qual resulta numa exclusão nosso secretário tem a preocupação com relação a família do policial militar ela é a que mais sofre com relação a isso então eu imagino às vezes não vou a velório dos policiais eu me imagino naquela situação vendo os meus familiares desagradável para todos nós mas é uma é uma escolha que nós fizemos tá bom então agradeço pela educação sentimentos aí pela perda e a luta com relação a todos que estão presentes aqui gente vamos só só gostaria de fazer um pedido para que nós falássemos rapidinho botar botar passar o Marcelo de novo bom boa tarde a mesa boa tarde a todas as autoridades que estão aqui boa tarde a todos os colegas vou ser bem rápido coronel Assis posso dirigir a palavra diretamente ao senhor que tentarei ser bem breve eu gostaria de saber do senhor qual a fundamentação jurídica já que nós estamos numa casa parlamentar onde se faz as leis qual a fundamentação jurídica de um reformado por invalidez depois de passar por um par de ganhar de 3 a 0 a prorrogativa da a corporação cortar o salário da folha e deixar o próprio reformado e a sua família a ponto de miséria ao ponto de praticamente estar passando fome sérgio boa tarde acho que desde a minha antes da minha assunção acho que você é o policial que eu mais falei no QG quase há cinco meses acho que está custando caro o convite do café que você que você me fez até agora não atendi agradeço mas essa a resposta da pergunta que você fez aí eu reforço novamente aquela orientação você já entrou com requerimento sim na corrigidoria mais o que semana passada não não eu tive oportunidade não não deixa eu acabar de responder aqui foi você fez a pergunta agora é a minha a minha vez aqui de falar então esse questionamento que você fez tecnicamente vai ser respondido através da formalização do requerimento ao qual você demorou pouco para entregá-lo na corrigidoria então tecnicamente ele vai ser respondido para você agradeço o senhor respondendo ao que o senhor me perguntou quando eu entrei eu entrei eu entrei a coisa de dois meses atrás orientado pelo nosso secretário coronel Henrique que estive a oportunidade de estar com ele e é onde ele me orientou que eu fizesse um recurso no máximo de duas a três folhas aonde eu questiono a passagem do meu PAD o pedido da compreensão da perda da pretensão punitiva porque o tempo que o Estado tem para poder me corrigir algum erro meu ele não pode ser infinito e o PAD foi depois de 27 anos é onde eu venho questionando sobre a perda da pretensão punitiva dentro do decreto 21 55 barra 78 artigo 17 muito obrigado Marcelo agora com a boa tarde a todos boa tarde a mesa eu queria cumprimentar o coronel do corpo bombeiro sou bombeiro militar e o que que acontece eu venho lutando há 23 anos eu sou soldado da reserva do exército né e fui reformado como soldado só que houve uma perseguição do próprio corrigidor o que houve eu tive um problema no quartel com o militado com o qual eu imobilizei que eu sou atleta e com isso ao invés dele gerenciar o serviço dele ele negligenciou e a negligência dele me levou a várias prisões e as prisões arbitrárias aonde eu passava nenhum coronel queria ficar comigo porque eu estava doente e a minha doença não é doença mental eu saí do exército eu sou adotado de fuzil pistola ponto 30 até se a polícia militar precisar de mim como motorista para um blindado eu estou pronto agora me colocaram numa posição que isso está sacrificando eu perdi um filho não é que lutou junto comigo aí fiquei na alérgica 53 dias lá para ver se dava ênfase o meu problema fui convidado pelo sargento Portugal para vir aqui para falar sobre o meu problema a primeira vez que estou falando eu tenho um filhinho de 5 anos pago pago aluguel ganho o que eu ganho não está dando para me pagar meu aluguel sustentar minha família você entendeu passei pela auditoria militar está aqui com as documentações arquivada a doutora Cláudia disse que não existe nada que eu já era eu era para estar na ativa eu tenho uma documentação que diz que era para me ser reintegrado eu não fui reintegrado eu tenho aqui laudo de lesão corporal feita pela corporação porque ele foi o primeiro gerenciador da corrigedoria e na segunda gestão também era ele ele não iria julgar ele ele preferiu julgar a mim mas só que eu venho de uma família que todos nós todos nós aqui olha minha mãe da marinha meu avô da marinha eu do exército minha tia da marinha então nós temos uma linhagem militar eu gostaria até de fazer uma fala aqui entre a polícia militar corpo de bombeiro que eu trabalhei com tantos que nós temos que ter uma trégua entre isso aí sentar conversar que eu acho que a melhor posição do judiciário é alinhar o que vai ser bom para todo mundo eu nunca tentei judicializar só respondi os IPM que a mim foi imputado agora eu acho que não é justo o artigo 46 diz que cabe ao militar e aos seus dependentes e os meus filhos não foram tratados foram suspensos eu conversei com o diretor da DGP foi onde ele me ouviu e entendeu que aquilo estava tudo errado e ele pediu para fazer uma mudança de ato e essa mudança de ato ela foi arquivada eu já era para ter saído subtenente já está em casa tomando conta dos meus filhos e dos meus netos e continuo lutando eu acho que tem que haver assim uma concordância uma coisa assim nossa de bombeiro quando eu entrei para o corpo de bombeiro em 90 eu é RDM né recolhimento de doente mental eu não podia tocar num doente mental eu tinha que trazer ele sã salvo em condições de agora eu fui todo lesionado eu tenho laudo do IML isso não foi colocado em documentação porque o próprio corrigidor hoje ele nem está aqui o que eu queria era voltar a trabalhar eu posso ser útil posso ser útil por corpo por corpo de bombeiro posso ser útil para a polícia militar que eu sou motorista militar do exército entendeu sou dotado de fuzil pistola ponto 30 não gosto de guerra sou pacificador agora me dá um laudo um médico que nunca eu nunca estive lá se eu estive afastado 19 meses como que ele vai me dar um laudo eu não quis nem responsabilizar esse médico o que eu quero é voltar a trabalhar cuidar da minha família hoje eu não tenho estou lá devendo dois meses de aluguel a a Rogéria aí que me ajudou um dia a Claudinha que me ajudou e algumas pessoas que vem me ajudando a Sheila a Sheila está aqui fui motorista do vereador Márcio Garcia trabalhei na na Câmara eu não sou inimigo de ninguém o que eu quero é voltar a trabalhar não conheço o Coronel Leandro todos os oficiais um dos oficiais que me tirou da cadeia foi o Coronel Sérgio Luiz que ele chegou lá e falou estou com preso lá de justiça ele falou que preso de justiça eu não mandei prender ninguém quando ele chegou lá o que que aconteceu aconteceu isso isso e isso ele falou pô mas posso a gente dar o varal de soltura porque você é paciente está com mandato de segurança por isso que você está tendo essas transferências ele me deu o varal de soltura 18 de dezembro no dia 24 eu passava a cabo o Tenente Napoleão foi e tomou minha identidade falou que eu fui excluído aonde que está essa exclusão que não existe na corporação que punição que eu tenho que o desembargador disse que meus problemas foram através das minhas punições que eu nunca fui punido eu tenho um ato de bravura aqui em 97 eu gostaria que o senhor desse uma atenção ao meu caso para que Marcelo né para que eu pudesse ajudar também outras pessoas Marcelo o que eu posso fazer por você agora e me comprometo com isso eu tive até uma informação do Portugal é te receber lá na DGP você pode quando você quiser e puder me receber levando toda a documentação e a gente distribuir para os órgãos competentes entendeu sim senhor junto com o tio eu faço questão de eu só queria fazer uma ressalva aqui que eu acho que nós somos a segurança pública eu trabalhei com policiais militares bombeiros militares eu tenho colega que eles estão dobrando e dobrando de serviço eu acho que tem que haver uma união entre a gente eu fui nascido bem dizer dentro do RP Monte que eu estudava ali então vendo os policiais passando nasci bem dizer dentro do corpo de bombeiro eu acho que tem vários temas que venham ocorrendo eu acho que se houver uma união um entendimento melhor entre nós da segurança pública a coisa vai melhorar quem souber mais ensina o outro quem souber menos procura aprender e assim nós vamos levar a nossa vida eu não tenho lá muito tempo mas sou muito grato a oportunidade então Marcelo se quiser deixar agendado é só falar comigo no final sim senhor obrigado senhor major Luiz gente sem delongas em respeito a quem ficou aqui até o final somos heróis quatro horas e meia quase um PO quase um PO como presidente não tem horário sem intervalo sem intervalo sem nada e respeito também ao público porque eu acabei de ver pela internet aqui mais de 500 pessoas online fora na TV alérgica então respeito a vocês também aí de casa ok a crítica construtiva audiência pública muito importante mas não pode se transformar num muro de lamentações a gente aqui falar o problema ah meu filho ajoelha reza e chora não pode isso a gente quer soluções de vocês ou da gente ouvir soluções para poder passar para vocês se não for completa lapida ela mas escuta a gente as soluções não pode chegar aqui a gente falar falar e nada eu queria tocar dois pontos rapidinho porque passou o tempo sobre Carpad e sobre a GRAM vou falar rapidinho Carpad primeiro o que é Carpad né rapidinho comandante é uma comissão de análise de revisão de PAD processo de motivo disciplinar quem é que faz o PAD quem é que faz os PAD vem comandante quem faz os PAD a corredoria é responsável mas ela delega a oficiais diversos da unidade toda há celeridade nisso então eu fico escutando aqui vendo a Carpad tinha três três policiais responsáveis dobrou para seis pode dobrar para 12 e 24 que não vai dar celeridade então a fórmula é boa mas o preparo está errado por que que se não faz isso igual quando se dá o PAD é para ver a permanência do policial vai o procedimento vai o procedimento administrativo por que que a melhor pessoa para fazer a revisão seria o oficial que fez o PAD igual o amigo falou aqui ah o coronel Parrini que fez meu meu PAD se não seria ele o melhor oficial para poder rever a situação dele não e dar celeridade nisso então eu estou vendo aqui estou ouvindo aqui não é possível ninguém está enxergando isso enxergar o que não está visível tem que chegar não tem como fazer em dois anos e meio quarenta policiais que tiveram a sua revisão vista e retornaram pô três policiais fazendo vai ser isso mesmo por que não delega isso se faça a CARPAD um núcleo e se delegue isso passe conhecimento o mesmo que faça o PAD faça a revisão e dá celeridade nisso simples assim as vezes é tão fácil tão óbvio que botam uma barreira tão grande a dificuldade para a roda não girar isso que eu ia falar sobre a CARPAD é uma opinião só uma sugestão quem faça quem faz o PAD faz também o processo de revisão ok simples assim se tiver alguma dificuldade que eu ainda pode falar não sei se essa dificuldade ou se há uma dificuldade para isso tem o Brede Brede e outra coisa importante sobre GRAN importante sobre GRAN a GRAN até então um problema de veteranos e pensionistas que não recebem vai ser problema de todo mundo de todos dos ativos principalmente porque já recebem e você receber e deixar de receber é pior do que você não receber porque você já entrou no seu orçamento e o risco é real e eminente é real e eminente de perder essa é a questão não estou aqui para passar pano existe uma comissão de revisão de da supervisão comissão de supervisão do regime de recuperação fiscal que já detectou erro na 9537 houve a representação e ela vai findar por ser vedada no canal técnico e a granada vai cair na mão de vocês de novo aqui vocês aprovaram vocês aprovaram o governador e a LERJ então a granada vai ser colocada no bolso de vocês como é que eles armam vai esperar a granada chegar ou vai ser por ativo já tem um plano já tem como resolver isso a gente quer respostas porque o problema agora vai atingir todo mundo ativo também o ativo também vai ser atingido e muito mais então tem que um brego com todo mundo então eu quero passar para vocês o seguinte a situação hein deputado dizem que o regime de operação fiscal ele não tem concessão ele é adesão você é para aderir ele né aquela regra do jogo senão não passa nada não é bem assim não não é bem assim não vi todos os relatórios da revisão da supervisão e o que que ocorre um exemplo a defensoria pública no gasto dela 89 milhões ano foi vetado inicialmente no último relatório deu como regular alguém correu atrás para eles correu atrás o TCE deu irregular voltou agora no último relatório irregular e a casa civil também a despesa pessoal deles deu irregular agora deu regular só o da saúde que não e o nosso também provavelmente que não também entendeu porque é a base é a ralé do sistema o topo o TCE o topo passou então o regime não é tão regime assim não é tão rígido assim então depende de política e depende de vocês aí essa é a grande verdade agora há interesse de defender a gente vocês vão ser granata no bolso de vocês a polícia militar o primeiro militar os veteranos que já estão correndo atrás disso e os ativos também agora vai depender muito de vocês politicamente resolver isso com o governador você sabe muito bem que eu estou como hoje como deputado mas estou como suplente e você viu que nenhum momento aqui nessa casa eu fugi a guerra não tem ninguém aqui que possa falar um ponto ou uma vírgula do deputado Marcelo Tiano então na realidade a gente vem levando todos os casos todos os problemas eu venho lutando dia a dia às vezes me expondo muitas das vezes me colocando a disposição então pode ter certeza que nós vamos o que você acabou de falar é uma questão de você ter diálogo conversar chamar e isso aí por exemplo hoje vou jogar logo a bola no peito dele logo no pé no peito onde ele quiser nós vamos ter um representante em Brasília que vai estar fazendo com que na realidade não venha acontecer o que aconteceu aqui porque na realidade eles deveriam ter travado lá em Brasília os deputados federais deveriam ter travado lá em Brasília e não ter largado a granada na nossa mão aqui essa é a grande realidade ao invés dos caras fazerem que nem nós fizemos aqui pô governador pelo amor de Deus ajuda a gente aqui governador o Marcelo era assim que foi feito e a gente foi puxando daqui apertando de lá puxando pra lá e conseguimos avançar em algumas coisas e que temos que avançarmos muito mais e o detalhe muita gente pensa aí não o Major não tem que levar esse problema da redimia com a visão fiscal não deixa quieto negativo tem que levar vai deixar acontecer tem que ser proativo tem que saber que o problema está chegando a onda está chegando o tsunami está chegando e tem que ter plano pra poder enxergar o que está visível e o que eu falei pro TCE por casa civil pra defensoria pública deram jeito o gasto com o pessoal foi dado um jeito está no próprio relatório como regular estava irregular está regular até porque o estado está batendo recorde recorde de arrecadação é 2019 foi 55 2020 foi 77 2021 foi 91 e esse deve passar de 100 isso e outra coisa eu quero ver o futuro a saúde gente o impacto financeiro da saúde nada contra 4 bi e 300 milhões 4 bi e 300 milhões anual e aí o pessoal é uma queda de braço com uma despesa de 900 milhões pra veterano e pensionista pra obrigação da justiça pô é uma covardia né vamos lá né vamos correr brigar pela gente também Luiz deixa eu falar pra você a gente tem levado constantemente isso ao governador a última reunião que nós tivemos Valentim estava presente Portugal estava presente Câmara estava presente e vários outros estavam presentes e com relação a pensionista aí a Claudinha pode falar melhor que ela detém melhor com mais conhecimento com relação a isso ele se prontificou a realmente rever algumas situações exatamente portanto todo momento que eu posso falar eu deixo bem claro até mesmo na nossa conversa que as pensionistas elas não estão os pensionistas né não estão sendo esquecidos em nenhum momento até mesmo quando eu fiz parte da da comissão com o senhor a minha preocupação da paridade e integralidade e também da grã sempre tivemos essa preocupação então onde estiver uma representante de pensionista e agora com os Natas com o Dino tem essa preocupação tem a certeza e nós precisamos de união porque sem união nós não vamos conseguir nada é isso aí é isso aí e a decisão judicial que algumas estão tendo aí contrária ela vai de contra ao ativo quando ele for para a inatividade para o entendimento que se está dando ali você ler aquilo ali ele vai perder também e vai tirar de imediato a pessoa está falando só se é para atividade militar propriamente dita então temos que brigar por isso também enxergar isso também tem que enxergar o que não está visível a cama de gato eles estão armando a cama de gato se não tiver união vai perder todos e a ideia não é perder todos é ganhar todos mas major é isso que a gente fica perdido porque a lei federal 13.954 fala uma coisa é bem clara e a lei estadual fala outra não a lei bota paridade e integralidade só que não cumpre a lei 9537 ela fala o elemento basilar integralidade e paridade mas para que? para inglês mesmo? não cumpre mas como eu falei só teoria major desculpa aí hora de almoço já foi embora eu estou em jejum guerreiro de jejum mas eu estou aqui porque eu sou um soldado e sobre a carpade eu só deu o meu pitaco de experiência para desmembrar isso aí descentralizar mas não é nada é off eu queria só quer falar alguma coisa? não eu queria então já não tendo mais eu queria primeiramente mais uma vez aqui agradecer a Deus quero agradecer cada pessoa aqui presente quero agradecer agora o coronel Assis está aqui representando a polícia militar agradecer o coronel Marcos agradecer o meu deputado ih rapaz esqueci desculpa esqueci que ele está operado é a segunda vez já o nosso deputado federal que graças a Deus agora a gente vai ter alguém representando está aqui o Medeiros Claudinha parabéns pelo excelente trabalho nós estamos juntos dentro dessa batalha quero agradecer a todos vocês que aqui estão e não tendo mais nada a tratarmos estou por encerrada essa audiência pública muito obrigado que Deus abençoe a todos e até a sua casa vamos lá Sansão abençoe a todos 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 abençoe a todos